Música Família Bruda Irmão Bruda Irmão Bruda Irmão Bruda Irmão Mutter Mei Mutter Mei Mutter Mei Mei Mande Casaco Mande Casaco Mande Casaco Mande Casaco Hood Chapeu Hood Chapeu Hood Chapeu Hood Chapeu Oma 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 Ohr-grande. 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 House Casa House Casa Casa House Casa Knochen Osso Knochen Osso Knochen Osso Knochen Osso Família 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 Bruder Irmão Bruder Irmão Muta Mãe 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 Casaco Mãe Casaco Hood Chapéu Hood Chapéu Mãe A Mãe Oma Oma Mãe 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 faults Agency Mãe VĐ specialized Abol asu Déj sac Mãe Blut Sangue Haus Casa Haus Casa Knochen Osso Knochen Osso Gehirn Cerebro Gehirn Cerebro Gohan Cerebro Gohan Cerebro Oa Uralha Oa Uralha Oa Uralha Oa Uralha Ebon Cotovelo Ebon Cotovelo Ebon Cotovelo Ebon Cotovelo Auge Olho Auge Olho Auge Olho Fingar Fingar Dedo Fingar Dedo Fingar Dedo Fingar Dedo Fuss Fussabtruck Fussabtruck Pugada Hunt Mão Cove 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 oa orelha oa orelha ebogen cotovelo ebogen cotovelo auge olho auge olho finger dedo o 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 Fussabtrock Pugada Haa Cabelo Haa Cabelo Hand Mão Hand Mão Cope Cabeça Cope Cope Cabeça Raquem Salto Raquem Salto Cnie Joelho Cnie Joelho Cnie Joelho Cnie Joelho Lippe Love you Lippe Love you Lippe Lippe Love you Lippe 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 Nagele Nagele Hals Pshkiss Hals Pshkiss Hals Pshkiss Hals Pshkiss nasa, nariz, nasa, nariz, nasa, nariz, nasa, nariz. Repen, costeala, repen, costeala, repen, costeala, sholita, ombro, sholita, ombro, sholita, ombro, sholita, ombro, daumen, pulgas, daumen, pulgas, daumen, pulgas, ceia, verde do pé, ceia, verde do pé, ceia, verde do pé, cnei, joelho, cnei, joelho, lipe, love you, lipe, love you, musklu, 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 nagel, nje, nagel, nje, hals, pschkuss, hals, pschkuss, nase, nariz, nase, nariz, Ripe Costela Ripe Costela Schulter Ombro Schulter Ombro Daumen Pulgar Daumen Pulgar See you Vido do pé See you Vido do pé Língua 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 San Dentes Zahn Wind Zahn Wind Zahn Wind Schwester Irmäh Schwester Irmäh Schwester Irmäh Schwester Irmäh Kleidung Stiefel Stiefel Deckel Kleid 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 Vestir Handtage Bossa Handtasche Bolsa handtasche Bolsa Handtasche Bolsa Halskete Lá Halskete Kuler Halskete Kuler Halskete Kuler colar ring anel ring anel ring anel ring anel zongha língua zongha língua zan dente zahn dente schwester irmá schwester irmá kleidung chómpas kleidung chómpas stiefel schuteiras stiefel schuteiras deckel wane deckel wane kleid vestir kleid vestir kleid handtage bolsa bolsa handtasche bolsa halskete colar halskete colar l ring anel ring anel anel l hemt gemis Curze Hose Sweatshirt Uniform Riftashe Cartayra Estima Sala de jantar Estima Sala de jantar Estima Sala de jantar Estima Sala de jantar Nachthemd Camisola Nachthemd Camisola Nachthemd Camisola Nachthemd Camisola Saun Cerca Saun Cerca Saun Cerca 131 Saun Cerca Westima Sala de jantar Hempd Gemise Hemd Gemise Curze Hose Garçal Curze Hose Garçal Rock Saia Rock Saia Sweatshirt Sweater Sweatshirt Sweater Uniform 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 Brieftasche Karteira Brieftasche Karteira Esszimmer Sala de jantar Esszimmer Sala de jantar Sala de jantar Nachthemd Camisola Nachthemd Camisola Saun Cerca 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 Wundzimmer Sala de jantar Wundzimmer Sala de jantar Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Cs Bögesteig Csar 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 Fenster Hoove Hove Camin Leraire Cidade Vônong Apartamento Vônong Apartamento Vônong Apartamento Vônong Apartamento Park 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 Quadrat Quadrat Quadrado Quadrat Quadrado Quadrat Quadrat Quadrado Quachandlung Livraria Buchhandlung Livraria Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Bögersteig Calçada Fenster Fenster Genela Hove Jarda Hove Jarda Camin Lareira Camin Lareira Stad Dorf Cidade Stad Dorf Cidade Wohnung Apartamento Wohnung Apartamento Parc 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 Quadrat Quadrado 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 Buchhandlung Livraria Buchhandlung Livraria Supermarkt Supermercado Supermarkt Supermercado Supermarkt Supermercado Supermarkt Supermercado Gebóide Construção Gebóide Construção Gebóide Construção Gebóide Construção Becarae Bavaria Becarae 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 Bein Berne Bein Berne Bein Berne Cnóche Tornozelo Fazer Piscu Firsich Piscu Firsich Piscu Firsich Piscu Fus Be Fus Be Fus Be Fus Be Kirsche 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 Toilettenpapier Tapellygienicum Toilettenpapier Tapellygienicum Toilettenpapier Tapelle higiênico Toilettenpapier Tapelle higiênico Schrank Armário Schrank Armário Schrank Armário Schrank Armário Supermarkt Supermercado Supermarkt Supermercado Gebäude Construção Gebäude Construção Becaraia 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 Bein Perna Bein Perna Knöchel Turnuzelo Knöchel Turnuzelo Firsich Firsich Bissgu Firsich Bissgu Fuss Be Fuss Be Kirsher Cereja Kirche Cereja Toilettenpapier Papel higiênico Toilettenpapier Papel higiênico Schrank Armário Schrank Armário Dusche Schvair Tuxa Schvair Tuxa Schvair Tuxa Schvair Talha Cintura Talha Cintura Talha Cintura Talha Cintura Banheira Banheira Forhang Cortina Forhang Cortina Forhang Cortina Forhang Cortina Banheira Badezimmer Banheira Badezimmer Banheira Badezimmer Banheira Gabel Darf Gabel Darf Gabel Darf Gabel Darf Schlafzimmer Quart Schlafzimmer Quart Schlafzimmer Quart Schlafzimmer Quart Tür Porta Tür Porta Tür Porta Tür Porta garagem anke tiu anke tiu anke tiu anke tiu tushe schwer tushe schwer talia cintura cintura talia cintura badevanha banheira badevanha banheira banheira forhang cortina forhang cortina badezima banheiro banheira 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 gabel garf gabel garf schlafzimmer quarto schlafzimmer quarto tiu porta porta tiu porta garagem 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 anke tiu anke tiu küche kusine küche kusine küche kusine küche kusine caixa do correio keisha de correio rivekasten caixa de correio rivekasten kaisa de correio Vane, fchecha. Vane, fchecha. Uhr, Reloge. Lichtschalter. Lichtschalter. Bild. Scenario. Bild. Scenario. Bild. Scenario. Teppich. 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 Sofa. 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 T downtime missa Tanta tía Tanta tía Tanta tía tía Tanta Tia Küche Cozinha Riefkasten Caixa de correio Vanga Fechecha Vanga Fechecha Uhr Relógio Uhr Relógio Lichtschalter Interruptor Lichtschalter Interruptor Bild Cenário Bild Scenario Teppich 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 Sofa 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 Sobrançalha Pijama Pijamas Telefon Tufon Telefon Tufon Telefon Tufon Telefon Tufon Kuzão Primo Kuzão Primo Kuzão Primo Cousin Primo Fernsehen Televisão Vase 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 BIDRÊ Wand BIDRÊ Wand BIDRÊ WAND BIDRÊ Kerze Wela Kerze Wela Kerze Wela Kerze Wela Stuhl Cadeira Stuhl Cadeira Stuhl Cadeira Stuhl Cadeira Augenbraue Sobrançalha Augenbraue Sobrançalha Pyjama Pyjamas Pyjama Pyjamas Telefon 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 Cousin Primo Primo Fernsehen Telefon 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 Vase 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 Mier Mür 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 Wand Paredes Paredo Wand Paredo Cátze Vela Cátze Vela Stool Cadeira Stool Cadeira Topf Maconha Topf Maconha Topf Maconha Topf Maconha Sorek Devolta Sorek Devolta Sorek Devolta Sorek Devolta Mont Boca Mont Boca Mont Boca Boca Hátz Coração Hátz Coração Hátz Coração Hátz Coração Pó Esstém Pózinhos Esstém Pózinhos Esstém Pózinhos Pózinhos Pózinhas Tasse Copo Tasse Copo Tasse Copo Tasse Copo Deca Cobertor Deca Cobertor Deca Cobertor Deca Cobertor Eltan País Eltan País Eltan País Eltan País Rosa Calça Rosa Calça Rosa Calça Rosa Calça Clás Vidro Clás Vidro Clás Vidro Clás Vidro Tapf Maconha Tapf Maconha Maconha Sorek De volta Sorek De volta Mont Boca Mont Boca Coração 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 Val Tela Coração Resistance Cons folders Cobertor, deca, cobertor, Eltern, país, Eltern, país, rosa, calça, rosa, calça, Clás, vidro, mesa, faca, mesa, faca, mesa, faca, mesa, faca, mesa, faca, Savieta, guardenap, pant, fita, pant, fita, pant, fita, Tela, placa, tela, placa, 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 lace, culher, lace, culher, lace, culher, Lace, colher, tua, portão, tua, portão, tua, portão, tua, portão. Cante, sinto, cante, sinto, cante, sinto, cinto, cacé, tigela, cacé, tigela, cacé. Tijela Kessel Chaleira Kessel Chaleira Kessel Chaleira Kessel Chaleira Ofen Forno Ofen Forno Ofen Forno Ofen Forno Messer Faka Messer Faka Serviette Worden up Serviette Worden up Band Fita Band Fita Tela Placa Tela Placa Placa Lace Colher Lace Colher Tua Portão Tua Portão Portão Cinta 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 Tijela Tijela thrill Solomon Tijela 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 Net Trce Ofen Forno Ralea Corredor Ralea Corredor Ralea Corredor Ralea Corredor Kühlschrank Geladeira Kühlschrank Geladeira Kühlschrank Geladeira Kühlschrank Geladeira Sinken Pia Sinken Pia Sinken Sinken Pia Regenstern Guarda-chuva Regenstern Guarda-chuva Regenstern Guarda-chuva Regenstern Guarda-chuva Regenstern Kama Kama Ped Kama Kama Pienc 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 Kama Pienc Pienc H команд Trostar Pienc He Hále Corredor Kühlschrank Geladeira Senken Bier Regenschern Guarda-chuva Regenschern Guarda-chuva Chal Cachecol Chal Cachecol Ped Cama Ped Cama Cam Pente Kravate 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 Handtuch Toalha Lampe Lampe Luminaria Lampe Luminaria Lampe Lampe Luminaria Kissen 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 Drafseiro Kissen Drafseiro Kissen Kissen Folha. Blat. Folha. Regal. Stance. Regal. Stance. Regal. Stance. Regal. Stance. Brust. Peito. Brust. Peito. Brust. Peito. Brust. Peito. Cabinets. Gabinets. Cabinets. Gabinets. Cabinets. Gabinets. Gabinets. Spiegel. 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 Espanho Espanho Estraça Estrava Estraça Estrava Estraça Estrava Estraça Estrava Rahmen Escala Renn Estrava 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 Lampe, luminária, lampe, luminária, kissen, travesseiro, kissen, travesseiro, plate, folha, plate, folha, regal, stance, regal, stance, brust, peito, brust, peito, gabinete, 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 spiegel, espelho, spiegel, espelho, straße, strava, straße, strava, ramen, scala, ramen, scala, fußboden, chau, fußboden, chau, juwelieria Stirn Seife 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 Seibonet Zanbilstu Escova dental Zanbilstu Escova dental Zanbilstu Escova dental Zahnbürste Escova dental Kinn Queixo Leber Fígado Leber Fígado Leber Fígado Leber Fígado Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Obst Fruta Obst Fruta Obst Fruta Obst Fruta Bauch Stomagun Bauch Stomagun Bauch Stomagun Bauch Estomago Cana Porão Cana Porão Cana Porão Cana Porão Juwelier 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 Stirn Texte Stirn Texte Seifa Cibonete Zanbirste Escova dental Zanbirste Escova dental Kin Queixo Kin Queixo Leber Fígado Leber Fígado Zanpasta Pasta de dentes Zanpasta Pasta de dentes Obst Fruta Obst Fruta Bauch Stomagun Bauch Stomagun Kella Puraun Kella Puraun Af Apc Mels 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 92 el Joguita, choplade, nevita, choplade, nevita, choplade, nevita, choplade, nevita, carosserie, corp, carosserie, corp. Carosserie, corp, schenke, cocha, schenke, cocha, schenke, cocha, lunghe, pulmão, lunghe, pulmão, lunghe, pulmão. Lunghe, pulmão, dach, cobertura, dach, cobertura. Dach, cobertura. Dach, cobertura. Arm, braço. Arm, braço. Arm, braço. Arm, braço. Zitrone. Limão. Zitrone. Limão. Zitrone. Limão. Zitrone. Limão. Erdbeere. Murango. Murango. Apfel. Messin. Apfel. Messin. Jacke. Juquita. Jacke. Juquita. Schoplade. Schoplade. Neveita. Schoplade. Neveita. Carosserie. Corp. Carosserie. Corp. Schenke. Schenke. Cocha. Schenke. Schenke. Cocha. Lunge. Pulmão. Lunge. Pulmão. Dach. Cobertura. Dach. Cobertura. Arm. Braço. Arm. Braço. Citrone. Limão. Citrone. Limão. Erdbeere. Murango. Erdbeere. Murango. Wassamelone. Melancia. Vassamelone. Mlecia. Vassamelone. Mlecia. Vassamelone. Mlecia. Kul. Repolhu. Kul. Repolhu. Kul. Repolhu. Kul. Kul. Karote. Kul. 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 Kyu. Kul. 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 Cebola Erbse Ervilha Erbse Ervilha Erbse Ervilha Erbse Ervilha Cartofel Batata Cartofel Batata Kartoffel Batata Kartoffele Batata Lebensmittel Komide Lebensmittel Komide Lebensmittel Komide Lebensmittel Komide Brot Kuchen Kuchen Süßigkeiten Dosses Vassamelona Melancia Coel Repolho Carote Cenoura Zwiebel Erbse Erbse Kartoffel Batata Kartoffel Batata Lebensmittel Comida Lebensmittel Comida Brot 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 Baum Kuchen Wollu Kuchen Wollu Süßigkeiten Dosses Süßigkeiten Dosses Käse Kese Käse 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 Hähnchen HÄNCHEN Ei Mech Leitz Mech Leit Mech Leit Sandwich 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 Steak rancho Beef Steak Beef Steak Beef Steak Beef Wasser Agua Wasser Agua Wasser Agua Wasser Agua Fabrik Fabrica Fabrik 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 Fóiávia Corpo de Bombeiros Fóiávia Corpo de Bombeiros Fóiávia Corpo de Bombeiros Fóiávia Corpo de Bombeiros Markt Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Queijo Queijo Hãnchen Frango Hãnchen Frango Ai Ovo Ai Ovo Meio Leite Meio Leite Sandwich 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 Steak Beef Steak Beef Wasser Água Água Fabric Fábrica Fabric Fabric Fabrica Feuerwehr Corpo de Bombeiros Feuerwehr Corpo de Bombeiros Markt Mercado Markt Mercado Cride Gis Cride Gis Cride Gis Cride Gis Múseo 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 Policist Policial Postamt Agência dos Correios Postamt Agência dos Correios Postamt Agência dos Correios Postamt Agência dos Correios Restaurant Restaurante RESTAURANT UBAN METEVO UBAN METEVO UBAN METEVO METEVO THEATRU AMPEL SMAFRU AMPEL SMAFRU AMPEL SMAFRU AMPEL SMAFRU CLASS URAMA CLASS URAMA CLASS URAMA CLASS URAMA RYGUE GLINA RYGUE GLINA RYGUE GLINA CREIDE 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 GIZ CREIDE MUSEUM MUSEU MUSEUM MUSEU MUSEU POLICIAL 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 POSTAMT AGÊNCIA DOS CORREIOS POSTAMT AGÊNCIA DOS CORREIOS RESTAURANT 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 UBAN METRO UBAN METRO THEATER THEATRU 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 AMPEL SMARFRO AMPEL SMARFRO SMARFRO GRAS URAMA GRAS URAMA RYUGE COLINA RYUGE COLINA INZE ILHA INZE ILHA INZE ILHA INZE ILHA ZE LAGO ZE LAGO ZE LAGO PERC MONTAINHA PERC MONTAINHA PERC MONTAINHA PERC MONTAINHA OBSTGARTEN PUMAR OBSTGARTEN PUMAR OBSTGARTEN PUMAR OBSTGARTEN PUMAR TEICH TEICH LAGOA TEICH TEICH LAGOA TEICH TEICH LAGOA REGENBOGAN ARQUIRIES REGENBOGAN ARQUIRIES REGENBOGAN RQuIRIES Regenbogen Arquiris Meer Mar Meer Mar 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 Himmel Seu Himmel Seu Himmel Seu Himmel Seu Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Estação Strom Corrente Strom Corrente Strom Corrente Strom Corrente Inze Ilha Inze Ilha Seu Seu Lago Seu Lago Perk Montanha Perk Montanha Obstgarten Pum Obstgarten Pum Teich Lagoa Teich Lagoa Regenbogen Arquiris Regenbogen Arquiris Mea Mar Mar Mea Mar Himmel Seu Himmel Seu Bahnhof Bahnhof Estação Bahnhof Estação Strome Corrente Strome Corrente Tunnel 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 TIE VAL TIE VAL TIE VAL TIE VAL Véle Onda 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 Véle Onda Véle Onda Шulha Skola 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 Auditório Transporte Transporte Flugzeug Avião Balão 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 Cheve Navio Cheve Navio Cheve Navio Cheve Navio Porte Bahia Porte Bahia Porte Bahia Tunnel 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 Tal Wall Tal Wall Welle On the Welle On the school 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 Auditorium Auditório 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 Transporte 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 Flugzeug Avião Flugzeug Avião Balão 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 Cheve Nevio Cheve Nevio Porte Bahia Porte Bahia Bracá Ponte Brücke Ponte Brücke Ponte Brücke Ponte Volke Nuvem Volke Nuvem Volke Nuvem Volke Nuvem Hafen Porto Hafen Porto Hafen Porto Hafen Porto Boat Barco Boat Barco Boat An obi Boat 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 Auto. Carro. Auto. Carro. Auto. Carro. Auto. Carro. Auto. Helicóptero. Motorrad. 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 Raumchef Saft Suco Saft Suco Saft Suco Saft Suco Brücke Ponte Brücke Ponte Volke Nuvem Volke Nuvem Hafen Porto Hafen Porto Boot Barco Boot Barco Bus Ônibus Bus Ônibus Auto Carro Hubschrauber Hubschrauber Helicóptero Hubschrauber Helicóptero Motorrad Motocicleta Motorrad Motocicleta Raumchef Nave Nave Espacial Raumchef Nave Espacial Saft Suco Saft Suco U-Boat Submarino U-Boat Submarino U-Boat Submarino Zug Tren Zug Tren Zug Tren Tren Zug 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 Tren LKW Caminhão LKV Caminhão LKV Caminhão LKV Caminhão Rolstuhl Cadeira de rodas Rolstuhl Cadeira de rodas Rolstuhl Cadeira de rodas Rolstuhl Cadeira de rodas Flughafen Aeroporto Flughafen Aeroporto Flughafen Aeroporto Flughafen Aeroporto Strand De praia Strand De praia Strand De praia Strand De praia Höhle Caverna Höhle Caverna Höhle Caverna Höhle Caverna Höhle Clif Pinhasco Clif Penhashco Clif Pinhasco Clif Pinhasco Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Eingang Entrada Gymnasium Ginasio Gymnasium 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 U-Boot Submarino U-Boot Submarino Zug Tren Zug Tren LKV Caminhão LKV Caminhão Rolstuhl Cadeira de rodas Rolstuhl Cadeira de rodas Flughafen Flughafen Aeroport Flughafen Aeroport Strand De praia Strand De praia Höhle Höhle Caverna Höhle Caverna Clif Pinhasco Clif Pinhasco Eingang Entrada Eingang Entrada Gymnasium Biblioteca Biblioteca Sellerie Aip Sellerie Aip Sellerie Aip Sellerie Aip Mais Milho Mais Milho Mais Milho Mais Milho Guaca Peppino Guaca Peppino Guaca Peppino Feld Gumbu Feld Gumbu Feld Gumbu Feld Gumbu Grün Grün Salat Auffass Grün Salat Auffass Grün Salat Auffass Cobas e boboira. Tomate. Tomaz. 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 tomate traube ovo traube ovo traube ovo traube ovo melone melão melone melone melão melone melão biblioteca 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 zellerie aip zellerie aip mais milho mais milho milho guaca pepino guaca pepino feld 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 campo grün grün salat alfa 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 kürbis abóbora 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 tomate 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 melone 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 peana pera pera ananas abakashi ananas abakashi ananas abakashi pia pia cerveja pia cerveja pia cerveja pia cerveja putera mentaiga pia mentaiga putera mentaiga putera mentaiga kaffii kaffee 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 Cofé Cofé Cola 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 Pletschen Biscoito Pletschen Biscoito Pletschen Biscoito Pletschen Biscoito Hamburger 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 Eis Sorvete Eis Sorvete Eis Sorvete Eis Sorvete Orange Laranja Orange Laranja Pelana Pera Pelana Pera Ananas Abacaxi Ananas Abacaxi Pia Cerveja Pia Cerveja Puta Manteiga Puta Manteiga Café 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 Cofé Cola 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 Pletschen Biscoito Pletschen Biscoito Hamburga Hamburger 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 Ice Sorvete Ice Sorvete Salat Salava Salat Salava Salat Salava Salat Salava Limonada Refrigerante Limonada Refrigerante Limonada Refrigerante Limonada Refrigerante Sopa 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 Spagadinho Tia 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 Chá Vain Vinho Vain Vinho 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 Bank Banco Bank Banco Bank Banco Banco Igreja Drogari Farmacia Drogari Farmacia Drogari Farmacia Drogari Farmacia Kaufhaus Loja de departamento Kaufhaus Loja de departamento Kaufhaus Loja de departamento Kaufhaus Loja de departamento Salat Salava Salat Salava Limonade Refrigerante Limonade Refrigerante Suppe Suppe Spaghetti 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 Tee 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 Wein Vinho Wein Vinho Bank Banko Bank Banko Kirche Igreja Kirche Igreja Drogarie Farmacia Drogarie Farmacia Kaufhaus Loja de departamento Kaufhaus Loja de departamento Burro Escritório Burro Escritório Burro Escritório Burro Escritório Parque Plates Estacionamento Parque Plates Estacionamento Parque Plates Estacionamento Parque Plates Estacionamento Internamento Schulboss Ónibus escolar Schulboss Ónibus escolar Schulboss Ónibus escolar Schulboss Ónibus escolar Ónibus escolar Schwimbat Piscina Schwimbat Piscina Schwimbat Piscina. Schwimmbad. Piscina. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Swing. Balanço. Classenzimmer. Sala de aula. Classenzimmer. Sala de aula. Classenzimmer. Sala de aula. Classenzimmer. Sala de aula. Tave. Quadro negro. Tave. Quadro negro. Tave. Quadro negro. Tave. Quadro negro. Tave. Burr. Livro. Livro. Por. Livro. Burr. Livro. Cálte. Mapa. Cálte. Mapa Balanhaus Casa de fazenda Casa de fazenda Balanhaus Casa de fazenda Balanhaus Casa de fazenda Burro, escritório, barro, escritório, parque-platze, estacionamento, parque-platze, estacionamento, Schulbus, ônibus escolar, Schwimbat, piscina, Schwimbat, piscina, swing, balanço, swing, balanço, Classenzimmer, sala de aula, tafel, quadro negro, tafel, quadro negro, Burro, livro, burro, livro, calte, mapa, calte, mapa, balanço, casa de fazenda, balanço, casa de fazenda, estudante, aluna, estudante, aluna, estudante, aluna, estudante, aluna, Lera, professor, Lera, professor, Lera, professor, Lera, professor, Léabur, livro didático, Lera, professor, Lera, professor, Lera, professor, Lera, professor, Lerabur, livro didático, Ponto de serra. Apagador. Apagador Notizbuch Caderno Notizbuch Caderno Notizbuch Caderno Notizbuch Caderno Fada Ventura Fada Ventura Fada Ventura Fada Ventura Papier 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 Playstift Student Aluna Professor Leerbuch Livro didático Leerbuch Livro didático Pondstift Gist sera Pondstift Gist sera Radiagomi Apagador Radiagomi Apagador Notizbuch Caderno Notizbuch Caderno Farbe Ventura Farbe Ventura Papier 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 Stift Stift Caneta Stift Caneta Playstift Lápis Lápis Playstift Lápis Línea Régua Línea Régua Línea Régua Cheira Cheira Tesouras Cheira Tesouras Cheira Tesouras Cheira Tesouras Pé Urso Pé Urso Pé Pé Urso Pé Urso Pé Camie Camel Camelo Camie Camelo Camel Camie Camelo Camie Camelo Reage Veado HERSH Elefant Elefant Fox Elefant Girafa 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 Nilpferd Hipopótamo 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 Lânea Régua Lânea Régua Cheira Tesouras Cheira Tesouras Pé Urso Pé Urso Urso Camel Camelo Camelo Hirsch Viave Elefante Elefante Eufante Fox Fox Repose Fox Repose Fox Floss Rio Floss Rio Floss Rio Cap Hipopótamo Padua 動 Leopard Luve Leopard Eidexe Lagarde Eidexe Lagarde Eidexe Lagarde Cafeteria Cantina Cafeteria Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Afer Macaco Rotchen Schlesad Rotchen Schlesad Rotchen Schlesad Rotchen Schlesad Pinguin 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 Nasrahn Rhinoceront Nasrahn Rhinoceront Rhinoceront Schlange Serpente Schlange Serpente Schlange Serpente Canguru 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 Leopard 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 Leuwe Leão Leuwe Leuwe Eidexe Eidexe Lagarto Eidexe Lagarto Cafeteria Cantina Cafeteria Cantina Afer Macaco Afer Macaco Macaco Rutschen Deslizar Rutschen Deslizar Pinguin 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 Nasrahn Rhinoceront Nasrahn Rhinoceront Schlange Schlange Serpente Schlange Serpente Tigre 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 Bauernhof Fazenda Bauernhof Fazenda Bauernhof Fazenda Bauernhof Fazenda Schildkröte Tartaruga Tartaruga Schildkröte Tartaruga Schildkröte Weif Lobung Weif Lobung Weif Lobung Weif Lobung Cácer Coo. Waca. Fond. Cão. Fond. Fond. Cão. Ise. Ajno. Enter. Pato. Enter. Pato. Enter. Pato. Enter. Pato. Tiga. Tigre. Tiga. Tigre. Pauernhof. Fazenda. Schildkröte. Tartaruga. 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 Gato. Coo. Vaca. Coo. Vaca. Ponte. Cão. Ponte. Ponte. Cão. Ise. Asno. Ise. Asno. Enter. Pato. Enter. Pato. Farmer. Agricultor. Farmer. Agricultor. Farmer. Agricultor. Farmer. Agricultor. Frosch. Rã. Frosch. Rã. Frosch. Rã. Frosch. Coo. Rã. Frosch. Rã. Frosch. Rã. Frosch. Garinha Galinha Fiat Cavalo Fiat Cavalo Fiat Cavalo Fiat Cavalo Catchen Gatinho Catchen Gatinho Catchen Gatinho Catchen Gatinho Maus Rato Maus Rato Maus Rato Maus Rato Schwein Porco Porco Pagen Pagen Porco Hase Coelho Raza Coelho Raza Coelho Chave Ovelha Chave Ovelha Chave Ovelha Chave Ovelha Fama Agricultor Fama Agricultor Frosch Rã Frosch Rã Tiga Bode Tiga Bode Rena Galinha Rena Galinha Pferde Cavalo Pferde Cavalo Cat Gatinho Maus Rato Maus Rato Rato Schwein Porco Schwein Porco Hase Coelho Hase Coelho Chave Ovelha Ovelha Chave Ovelha Trudhan Brú Trudhan Brú Trudhan Brú Trudhan Brú Chvans Chvan Gálum Schwanz Gálum Schwanz Schwanz Gálum Schwanz Gálum Bastão Corvo 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 Adla Águia Adla Águia Adla Águia Adla Águia Óile Coruja Óile Coruja Óile Coruja Óile Coruja Papagai 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 Papagaio Spatz Pardal Spatz Pardal Spatz Spatz Pardal Schwan Cisne Schwan Cisne Schwan Cisne Schwan Cisne Schlocken Andorinha Schlocken Andorinha Schlocken Andorinha Schlocken Andorinha Truthan Brue Truthan Brue Schwanz Galo Schwanz Galo Fledermaus Bastão Fledermaus Bastão Crê Corvo Crê Corvo Corvo Adla Hagia Adla Hagia Olhe Olhe Coruja Olhe Coruja Papagai Papagaio 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 Spatz Pardal Spatz Pardal Schwan Cisne Schwan Cisne Schluquen Andorinha Schluquen Andorinha Andorinha Specht Pikepau Specht Pikepau Specht Pigepau Specht Pigepau Falke 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 Nest Ninho Nest Ninho Nest Ninho Nest Ninho Taube Pombo Taube Pombo Taube Taube Pombo Tempo FN Congelando Einfrieren Congelando Einfrieren Congelando Ameise Formiga Ameise Formiga Ameise Formiga Ameise Formiga Schmetterling Burbleta Schmetterling Burbleta Schmetterling Burbleta Schmetterling Burbleta Cicara Cigarra Cicara Cigarra Cicara Cigarra Cicara Cigarra Libele 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 Regenluar Nhoca Regenluar Nhoca Regenluar Nioque Regenwurm Nioque Specht Piekebau Specht Piekebau Falke Falkau Falkau Nest Nio Nest Nio Taube Pombo Taube Pombo Einfrieren Congelando Einfrieren Congelando Ameise Formiga Formiga Ameise Formiga Schmetterling Borboleta Schmetterling Borboleta Cicada Cigarra 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 Libela 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 Regenwurm Nioca Regenwurm Nhoca Fliegen Mosca Fliegen Mosca Fliegen Mosca Fliegen Mosca Heuschrecke Cefanho Heuschrecke Cefanho Heuschrecke Cefanho Heuschrecke Cefanho Schnecke Caracol Schnecke Caracol Schnecke Caracol Schnecke Caracol Spinne Aranha Spinne Aranha Spinne Aranha Spinne Aranha Siege Foga Siege Foga Siege Foga Siege Foga Cefanho Tf 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 Vale. Balaia. Krokos. É sofrão. É sofrão. Lílio. Rosa. 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 Rosa Fliegen Mosca Heuschrecke Chefanhoto Schnecke Caracol Spine Aranha Zige Foga Hai Tubarão Hai Tubarão Tubarão Hai Bal Balaya Bal Balaya Krocos Açufrão Krocos Açufrão Lílio Lírio Lilia Lírio Rosa 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 Tolka Tulipa 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 Tolipa Tulipa 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 Platz Espaço Platz Espaço Platz Espaço Platz Espaço Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Astronaut 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 Comet Cometa Erde Terra Erde Erde Terra Kfechsilba Mkuliu Kfechsilba Mkuliu Kfechsilba Mkuliu Kfechsilba Mkuliu Mont Lua Nectún 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 Neptuno 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 Tulipe 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 Violet Toilete Violet Toilete Platz Espaço Platz Espaço Ausländer Estrangeiro Ausländer Estrangeiro Astronaut Astronauta Astronaut Astronauta Comete Cometa Comet Cometa 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 Erda Terra Erda Terra Cfaxilba Mercurio Mercurio Cfaxilba Mercurio Mercurio Mont Lua Mont Lua Lua Neptun Muntuno 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 Rackete A ferguete A ferguete A ferguete A ferguete Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Estal Estrela Estal Estrela Estal Estrela Estrela Zona Do Zona Do Zona Do Sonne Do Wetter Klima Wetter Klima Wetter Klima Wetter Klima Walkig Nublado Walkig Nublado Walkig Nublado Walkig Nublado Kalt Frio Kalt Frio Kalt Frio Kalt Frio Neum выглядит Neblig Neblig Nebel 어 Hyst Kalt Heis Quente Heis Quente Blitz Relâmpago Blitz Relâmpago Blitz Relâmpago Blitz Relâmpago Rakete Forgete Space Shuttle Nave espacial Space Shuttle Nave espacial Star Estrela Star Estrela Zona Don Sonne Don Wetter Klima Wetter Klima Walgich Nubladu Walgich Nubladu Kalt Frio Kalt Frio Nebelich Nubladu Nebelich Nebuloso Nebuloso Heis Quente Heis Quente Blitz Relâmpago Blitz Relâmpago Regner Regneres Trevı Schneebedeckt Neuva Schneebedeckte, nevado, Schneebedeckte, nevado, Schneebedeckte, nevado. Estamos, tormentoso, Sonnig, ensolarado, Sonnig, ensolarado, Sonnig, ensolarado. Sonnig, ensolarado, Windig, ventoso, Windig, ventoso, Windig, ventoso, Monat, Mes, Monat, Mes, Monat, Mes, Monat, Mes, Januar, Janeiro, Januar, Janeiro, Januar, Janeiro, Januar, Janeiro, Februeiro, 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 Februe Março Can Maio Can Maio Can Maio Can Maio Regneres Svôso Regneres Svôso Schneebedeckt Nevado Schneebedeckt Nevado Stômas Tormentoso Stômas Tormentoso Sonich Ensolearado Sonich Ensolearado Vendig Ventoso Vendig Ventoso Monat Mês Monat Mês Januar Janeiro Januar Janeiro Februar Fevereiro Februar Fevereiro Março 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 Can Maio Can Maio Juni 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 Juli 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 Octubre 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 Oktober Outubro Dezembro 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 Tak Via Tak Via Tak dia 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 week semana week semana week semana 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 Sunday domingo Sunday domingo Sonntag Domingo Sonntag Domingo Dinstag Terça Dinstag Terça Dinstag Terça Dinstag Terça Metvoch Quarta-feira Metvoch Quarta-feira Metvoch Quarta-feira Metvoch Quarta-feira Donnerstag Quinta-feira Donnerstag Quinta-feira Donnerstag Quinta-feira Donnerstag Quinta-feira Júni 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 Júli 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 Október Otóuro Október Otóuro December Dezembro 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 Via Tag Via Woche Semana Woche Semana Sonntag Domingo Sonntag Domingo Dienstag Terça Dienstag Terça Mittwoch Quarta-feira Mittwoch Quarta-feira Donnerstag Quinta-feira Donnerstag Quinta-feira Freitag Sexta-feira Freitag Freitag Sexta-feira Freitag Sexta-feira Freitag Sexta-feira Samstag Sábado Samstag 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 Sábado Samstag Sábado Frühling Primavera Frühling Primavera 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 Frühling Primavera Sommar Verão Sommar Verão Sommar Verão Sommar Fallen Utono Fallen Fallen Utono Fallen Utono Winter Inverno Winter Inverno Winter 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 Inverno Ganz 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 Fussball 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 Olet Boley Olet Boley Olet Boley Olet Boley Baseball Wait a while Baseball Baseball Freitag Sexta-feira Sexta-feira Samstag Sábado Samstag Sábado Frühling Primavera Frühling Primavera Sommar Verão Sommar Verão Fallen Outono Fallen Outono Winter Inverno Winter Inverno Ganz 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 Fus Basketball Anglen Golf Tischtennis Tennis de mesa Siegen Vela Siegen Vela Siegen Vela Siegen Vela Schwimmen Nitzel NIT THE CELL TENIS VOLLEYBALL 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 BLOCK QUADRA BLOCK QUADRA BLOCK QUADRA BLOCK QUADRA PUPPER One Eca Basketball Basketball Angeln Pescaria Angeln Pescaria Golf 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 Tischtennis Tênis de mesa Tischtennis Tênis de mesa Siegeln Vela Siegeln Vela Schwimmen Netação Schwimmen Netação Tênis 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 Tennis Tênis Voli-ball Volei-ball Voli-ball Voli-ball Volei-ball Block Quadra Block Quadra Pupa Waneca Handschu Luva Handschu Luva Handschu Luva Handschu Luva Springseil Colar corda Springseil Colar corda Springseil Clar corda Springseil Colar corda Drachen Pipa Drachen Pipa Drachen Pipa Drachen Pipa Obata Hubo Bine Eballa Bine Eballa Bine Eballa Bine Eballa Concha Delfin Rufinho Delfin Rufinho Delfin Rufinho Delfin Rufinho Cor Coro Dirigent Condutor Dirigent Condutor Dirigent Condutor Schlagzeug Bateria Schlagzeug Bateria Schlagzeug Bateria Schlagzeug Bateria Handschuh Luva Handschuh Luva Sprengseil Tular corda Sprengseil Tular corda Drachen Pipa Drachen Pipa Robota Robo Robota Robo Biene Ebale Biene Ebale Schale Concha Schale Concha Delfin Rufinho Delfin Rufinho Cor Coro 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 Dirigent Condutor Dirigent Condutor Schlagzeug Bateria Schlagzeug Bateria Guitar Guitar Violão Guitar Violão Guitar Violão Violão Orgão Deep Trangul Triangul 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 Trangul Triangul Triangul Trompete Caiga Violino Caiga Violino Caiga Violino Geige Violino Xilofon 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 Darsteller Ator Darsteller Ator Darsteller Ator Darsteller Ator Darstellerin Atrice Darstellerin Atrice Darstellerin Atrice Darstellerin Atrice Architect 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 Arquiteto Künstler Artista Künstler Artista Künstler Artista Künstler Artista Guitar Violão Guitar Violão Organ Orgão 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 Triângulo Triângulo Trompete Trombeta 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 Geige Violino Geige Violino Xilofone 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 Darsteller Ator Darsteller Ator Darstellerin Atriz Darstellerin Atriz Arquitet Arquiteto 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 Künstler Artista Künstler Artista Becker Davido Pecker Davido Pekha Davido Pekha Davido 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 Baabiyah interessante Budone Sabine Arquiteto Bon Ab – Ab – Vardoe Series To orf Cimamãn Schneemann Riese Gigant Riese Gigant Riese Gigant Riese Gigant Componist Compositor Componist Compositor Componist Compositor Componist Compositor Coz Cozinhar Coz Cozinhar Coz Cozinhar Coz Cozinhar Tensa Dancerino Tensa Vanserino Tensa Vanserino Tensa Vanserino Zahnarzt Ventista Zahnarzt Ventista Zahnarzt Ventista Arzt Medicum Arzt Medicum Arzt Medicum Arzt Medicum Beka Bebeiro Beka Bebeiro Babia Bebeiro Barbeiro Bebeiro Zimmermann Carpinteiro Zimmermann Carpinteiro Schneemann One Egg de Neve Schneemann One Egg de Neve Riese Gigante Riese Gigante Componist Compositor Componist Compositor Koch Cozinhar Koch Cozinhar Tenza Dancerino Tenza Dancerino Dancerino Tzana Azt Dentista Tzana Azt Dentista Azt Medico Medico Arzt Medico Zuerst Primeiro Zuerst Primeiro Zuerst Primeiro Zuerst Primeiro Segundo Zweite Segundo Zweite Segundo Dritte Terceiro 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 Fierta Quarto Vierte Quarto Qumetro Quarto Fünfte Quinto Fünfte Quinto Fünfte Quinto Fünfte Quinto Câncer Todo Ganze Todo Ganze Ganze Todo Traiba Motorista Traiba Motorista Traiba Motorista Traiba Motorista Engenheiro Explorador Bombeiro Bombeiro Primeiro Zweite Segundo Dritte Terceiro Vierta Quarto Quarto Fünfte Quinto Fünfte Quinto Ganze Todo Ganze Todo Treiber Motorista Treiber Motorista Engenheiro 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 Faucher Explorador Faucher Explorador Feuerwehrmann Bombeiro Bombeiro Feuerwehrmann Bombeiro Fischer Pescador Ficha Pescador Ficha Ficha Pescador Lebensmittelhändler Mociaria Lebensmittelhändler Mociaria Lebensmittelhändler Mociaria Lebensmittelhändler Mociaria Richter Juiz Richter Juiz Richter Juiz Richter Juiz Anvalt Advogado Anvalt Advogado Anvalt Advogado Anvalt Advogado Zaubera Mágico Zaubera Mágico Zaubera Mágico Zaubera Mágico Modelo 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 Mágico Mágico Musica Mágico Mágico Fotograf Pianista Pianista Fischer Pescador Pianista 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 Afugado Pianist Mágico Pianista Mágico Pianista Model Músico Músico Música Músico Krankenschwester Infermeira Krankenschwester Infermeira Fotograf Fotógrafo 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 Pianist Pianista 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 Piloto 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 Rifträger Carteiro Rifträger Carteiro Rifträger Carteiro Rifträger Carteiro Soldat 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 Gilehrte Studioso Wissenschaftler Scientista Wissenschaftler Scientista Wissenschaftler Cientista Wissenschaftler Cientista Secretär Secretário 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 Sänger Cantores Sänger Cantores Sänger Cantores Sänger Cantores Schneider Alfaiate Schneider Alfaiate Schneider Alfaiate Schneider Alfaiate Violinista Bedienung Gerson Pilot Rifträger Rifträger Carteiro Soldat 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 Gelehrte Estudioso Gelehrte Estudioso Wissenschaftler Scientist Secretär 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 Secretário Sänger Cantor Sänger Cantor Schneider Alfaiate Schneider Alfaiate Violinist Violinist Violinista 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 Bedienung Gerson Bedienung Gerson Kelner Kelnerin Garçonete Kelnerin Garçonete Kelnerin Garçonete Garçonete Arbeitnehmer Du Arbeitnehmer Darkness Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeit妈 Ellison Arbeitnehmer preto blau azul blau azul blau azul blau azul castanho brown castanho brown castanho gold ouro gold ouro gold ouro ouro grau cinzento grau cinzento grau cinzento grau cinzento grün verde grün verde grün verde grün verde rosa 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 lila Rocha Lila Rocha Lila Rocha Lila Rocha Kellnerin Garçonete Kellnerin Garçonete Arbeitnehmer Trabalhador Arbeitnehmer Trabalhador Schwarz Preto Schwarz Preto Blau Azul Blau Azul Braun Castanho Braun Castanho Gold Oro Gold Oro Grau Cinzento Grau Cinzento Grün Verde Grün Verde Rosa 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 Lila Rocha Lila Rocha Rot Vermelho Rot Vermelho Rot Vermelho Rot Vermelho Weiss Branco Weiss Branco Kelp Kelp Amarelo Kelp Amarelo Amarelo Kelp Amarelo Kreis Circul Circul Kreis Circul Kreis Circul Kreis Circul Dofe Kuh Wörfe Kuhu Wörfe Kuhu Wörfe Kuhu Diamant Diamante Pyramide Pyramide Kugel Esfera Kugel Esfera Kugel Esfera Kugel Esfera Spiral Spiral Rote Vermelho Rote Vermelho Weis Branco Weis Branco Gelb Amarelo Gelb Amarelo Kreis Circo Kreis Circo Wörfe Cue Wörfe Cue Diamant 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 Pyramide 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 Puncto Wincle Angulo Wincle Angulo Wincle Angulo Centro 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 Rua Altura Rua Altura Rua Altura Rua Altura Tifa Profundidade Tifa Profundidade Tifa Profundidade Tifa Profundidade Breite Largura Breite Largura Breite Largura Breite Largura Centimeter Centimetro 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 METER KILOMETER KILOMETER FÜÇER KILOMETER 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 BREITE CENTIMETER CENTIMETER CENTIMETRO METER METRO 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 KILOMETER 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 KILOMETRO KILOMETER KILOMETER ZOL POLEGADA ZOL POLEGADA Fuse Bês Fuse Bês Romãn-Schriftst época Romãn-Sishter Romãn-Schriftst época Romãn-Schriftstaa Romãn-Schriftstowers Romãn-Sishter Meile Gram Kilogram Onze 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 Three 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 Four 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 Roman Schriftsteller Romancista Roman Schriftsteller Romancista Maile Milha 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 Unze Pfund Ein Um Zwei Dois Zwei Dois Drei Três Drei Três Vier Quatro Fian Quatro Fenf Cinco Fenf Cinco Fenf Cinco Fenf Cinco Zex Seis Zex Seis 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 Acht Oito Acht Oito Acht Oito Acht Oito Neun Nove 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 Zehn Dez Zehn Dez Zehn Dez Zehn Dez I know Hälfte Metad I know Hälfte Metad I know Hälfte Metad I know Hälfte Mitad Quartal Trimester Quartal Trimeste Quartal Trimeste Quartal Trimeste Quartal Einhundert 1,000 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 Cinco. Cinco. Seis. Seis. Acht. Oito. Acht. Oito. Noin. Novo. Noin. Novo. Zehn. Dez. Zehn. Dez. Eine Hälfte. Metad. Eine Hälfte. Metad. Quartal. Trimestre. Quartal. Trimestre. Einhundert. Cain. Einhundert. Cain. Eintausend. Mil. Eintausend. Mil. Zehntausend. Dez. Zehntausend. Dez. Mil. Zeit. Tempo. Zeit. Tempo. Zeit. Tempo. Zeit. Tempo. Zehntausend. 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 minuto minuto Stunde hora minuto 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 President Nachmittag Abend Nacht Geist 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 Fantasma Mama Memei Mama Memei Mama Memei Memei Einhorn Unicórnio Einhorn Unicórnio Einhorn Vampire Vampir Vampir Vampiro. Vampir. Vampiro. 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 Hexe. Bruxa. Hexe. Bruxa. Hexe. Bruxa. Emotion. 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 Tchau, tchau. Divertido, wütend, bravo, wütend, bravo, wütend, bravo. Heiter, alegre, heiter, alegre, heiter, alegre. Geist, fantasma, geist, fantasma. Mama, mamãe, mamãe, mamãe. Einhorn, unicórnio. Vampir, vampiro. Vampir, vampiro. Emotion. Emoção. Ängstlich. Recioso. Ängstlich. Recioso. Amusiert. Divertido. Amusiert. Divertido. Wütend. Bravo. Wütend. Bravo. Heiter. Alegre. Afroito. Deleitado. Afroito. Deleitado. Afroito. Deleitado. Afroito. Deleitado. Afroito. 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 Deleitado. Afroito. Desapontado Enttäuscht Desapontado Glücklich Flies Glücklich Flies Glücklich Flies Glücklich Flies Einsam Slitário Einsam Slitário Einsam Slitário Einsam Slitário Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Stolz Orgulloso Traurig Trist Traurig Trist Traurig Trist Traurig Trist Zufrieden Satzfait Zufrieden Satzfait Zufrieden Satzfait Zufrieden Satzfait Schöchtern Tímido Schöchtern Tímido Schöchtern Tímido Schöchtern Tímido Überrascht Surpreso Überrascht Surpreso Überrascht Surpreso Überrascht Surpreso Verdächtig Suspeito Verdächtig Suspeito Verdächtig Suspeito Verdächtig Suspeito Erfreud Deleitado Erfreud Deleitado Enttäuscht Desapontado Enttäuscht Desapontado Glücklich Fließ Glücklich Fließ Einsam Sluitario Einsam Sluitario Stolz Orgulhoso Stolz Orgulhoso Traurig Trist Traurig Trist Zufrieden Satisfaito Zufrieden Satisfaito Schöchtern Tímido Schöchtern Tímido Überrascht Surpreso Überrascht Surpreso Verdächtig Suspeito Verdächtig Suspeito Besorgt Preocupado Besorgt Preocupado Besorgt Preocupado Preocupado Brechen Pausa Brechen Pausa Brechen Pausa Brechen Pausa Anruf 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 Du gas Anruf Du gas Anruf Du gas Anruf Tragen Transportar Tragen Transportar Tragen Transportar Tragen Transportar Fãn, Pugás, Fãn, Pugás, Fãn, Pugás, Fãn, Pugás. Um ánmão, abraço, um ánmão, abraço, um ánmão, abraço, cláchen, aplaudir, cláchen, aplaudir, cláchen, aplaudir. Aplaudir, steigen, escalar, steigen, escalar, steigen, escalar, steigen, escalar. Ängstlich, ansioso, ängstlich. Ängstlich, ansioso, ängstlich, ansioso. Griechen, restjars, griechen, restjars, griechen, restjars. Besorgt, preocupado, besorgt, preocupado. Brechen, pausa, brechen, pausa. Anruf, Lugás, anruf, Lugás. Tragen, transportar. Tragen, transportar. Um ánmão, abraço, um ánmão, abraço. Kláchen, aplaudir, cláchen, aplaudir. Steigen, escalar, steigen, escalar. Ängstlich, ansioso. Griechen, restjars, griechen, restjars. Fahrt, dirigir. Fahrt, dirigir. Fahrt, dirigir. Fahrt, dirigir. Schlagen, acertar. Schlagen, acertar. Schlagen, acertar. Schlagen, acertar. Halt, aguarde. Halt, aguarde. Halt. Halt, aguarde. Springen, saltar. Springen, saltar. Springen, saltar. Springen, saltar. Aussehen, veja. Aussehen, veja. Aussehen, veja. Aussehen, veja. Suchen, olh para. Suchen, olh para. Suchen, olh para. Sieg. Vitória. Schwimmen. Nadar. Schwimmen. Nadar. Schwimmen. Nadar. Schwimmen. Nadar. Niemann. Leva. Niemann. Leva. Niemann. Leva. Werfen. Lançar. Werfen. Lançar. Werfen. Lançar. Werfen. Lançar Falt Dirigir Falt Dirigir Schlagen Acertar Schlagen Acertar Halt Aguarde Halt Aguarde Sprengen Saltar Sprengen Saltar Aussehen Veja Aussehen Veja Suchen Olhe para Suchen Olhe para Sieg Vitória Sieg Vitória Schwimmen Nadar Schwimmen Nadar Nehmen Nehmen Leva Nehmen Leva Werfen Werfen Lanzar Werfen Lanzar Berühren Togal Togal Berühren Togal Berühren Togal Schmutzig Zuz Schmutzig Zuz Schmutzig Zuz Schmutzig Zuz Afnen Abrir Afnen Abrir Afnen Abrir Afnen Abrir Gehen Caminhar Gehen Swain aign Shmutzig Lavar WasHa'n Lavar 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 Shälen Descasca Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Zauber Limparlimp Zauber Limparlimp Zauber Limparlimp Zauber Limparlimp Abspielen Toc Abspielen Toc Abspielen Toc Abspielen Toc Ziehen Pushar Ziehen Pushar Ziehen Pushar Ziehen Pushar Berühren Tockei Berühren Tocar Schmutzig Sujo Schmutzig Sujo Öfnen Abrir Abrir Gehen Caminhar Caminhar Gehen Caminhar Waschen Lavar Waschen Lavar Schelen Schelen Descasca Schelen Descasca Schwer Difícil Schwer Difícil Sauber Limparlimp Sauber Limparlimp Abspielen Abspielen Toc Abspielen Toc Im Pujar Drücken Im Pujar Stelen Cucar Stelen Cucar Stelen Cucar Stelen Cucar Lesen Lesen Ler Lesen Ler Reiten Passeio Reiten Rise Ride Reiten. Pessaio. Lauf. Cor. Lauf. Cor. Lauf. Cor. Siegeln. Vela. Siegeln. Vela. Siegeln. Vela. Siegeln. Vela. Kratzen. Cussar Arranhão. Kratzen. Cussar Arranhão. Kratzen. Cussar Arranhão. Show. Exposição. Show. Exposição. Show. Exposição. Show. Exposição. Singeln. Cantar. Zingeln. Cantar. Zingeln. Cantar. Zingeln. Cantar. Setzen 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 Drücken Im Buchhalt Drücken Im Buchhalt Stellen Kukar 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 Lesen Ler Lesen Ler Reiten Passeio Passeio Lauf Corre Lauf Corre Siegeln Vela Siegeln Vela Kratzen Kussar Arranhau Kratzen Kussar Arranhau Show Exposição Show Exposição Singen Cantar Singen Cantar Sentar Setzen Sentar 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 Schlaven Dormir Schlaven Dormir Schlaven Dormir Schlaven Estalar Schlaven Estalar Schlaven Estalar Schlaven Schlaven Estalar Starren Olhar fixamente Starren Olhar fixamente Starren Starren Olhar fixamente Starren Olhar fixamente Zvinkan Piscadela Zvinkan Piscadela Zvinkan Piscadela Zvinkan Piscadela Schreiben Escrever Schreiben Escrever Schreiben Escrever Schreiben Escrever Licht Lev Licht Lev Licht Lev Licht Lev dunque, sombrio, dunque, sombrio, dunque, sombrio, dunque, sombrio, ruhig, quieto, ruhig, quieto, loud, perulhento, loud, perulhento, loud, perulhento, noi, novo, noi, novo, noi, novo, noi, novo, schlaven, dormir, schlaven, dormir, schnappen, stalar, schnappen, stalar, olhar fixamente, starren, olhar fixamente, zwinken, piscadela, zwinken, piscadela, schreiben, escrever, schreiben, escrever, licht, leve, licht, leve, dunque, sombrio, dunque, sombrio, ruhig, quieto, ruhig, quieto, loud, perulhento, laut, perulhento, novo, novo, noi, novo, alt, velho, alt, velho, alt, velho, alt, velho, schauf, afiado, schauf, Afiado Chalve Afiado Chalve Afiado Estomfe Maçante Estomfe Maçante Estomfe Maçante Estomfe Maçante Toia Caro Toia Caro Toia Caro Toia Caro Billig Vratu Billig Billig Vratu Billig Vratu Einfach Facil Einfach Facil Einfach Facil Einfach Facil Trocken Seco Trocken Seco Trocken Seco Trocken Seco Nas Molhado Nas Molhado Nas Molhado Nas Molhado Fol Cheio Fol Cheio Fol Cheio Fol Cheio Les Loven Isfaziar leren, esvaziar, leren, esvaziar, leren, esvaziar, alt, velho, alt, velho, chalve, afiado, chalve, afiado, estomfe, maçante, estomfe, maçante, toia, caro, toia, caro, billig, brato, billig, brato, einfach, facil, einfach, facil, trocken, seco, trocken, seco, nas, molhado, nas, molhado, voll, cheio, voll, cheio, leren, esvaziar, leren, esvaziar, schnell, velozes, schnell, velozes, schnell, velozes, schleppend, lento, schleppend, lento, schleppend, lento, frü, cedo, frü, cedo, frü, cedo, frü, cedo, spät, tard, spät, tard, spät, tard, spät, tard, Olhar em volta Jovem Jovem Am Leben Vivo Am Leben Vivo Am Leben Vivo Toto Morto Toto Morto Toto Morto Tod Morto Stark Fortz Stark Fortz Stark Fortz Stark Fortz Eich Rico Eich Rico Eich Rico Eich Rico schnell Velozes Schnell Velozes Schleppend Lento Schleppend Lento Frü Cedo Frue Cedo Spät Tarde Spät Tarde Umschauen Olhar em volta Umschauen Olhar em volta Jung Jovem Jung Jovem Am Leben Vivo Am Leben Vivo Tod Morto Tod Morto Stark Forte Stark Forte Forte Reiche Rico Reiche Rico Schwach Fraco Schwach Schwach Fraco Schwach 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 Fraco Schlaf Schlaf Tere Adormo Sido Shlaf Adormo Sido Schlaf Und Adormo Sido Schlaf Ent Adormo Erwachen Acordado Enorm Imenso Enorm Imenso Enorm Imenso Enorm Imenso Vinzig Muito pequeno Vinzig Muito pequeno Winzig Muito pequeno Winzig Muito pequeno Wunderschönen Lindo Wunderschönen Lindo Wunderschönen Lindo Wunderschönen Lindo Hässlich Feio Hässlich Feio Hässlich Feio Hässlich Feio Gros Empla Gros Empla Gros Empla Gros Empla Klein Pequenum Klein Klein Pequenum Klein Pequenum Pequenum Dünn Fino. Dün. Fino. Dün. Fino. Dün. Fino. Schwach. Fraco. Schwach. Fraco. Schlafente. Adormecido. Schlafente. Adormecido. Erwachen. Acordado. Erwachen. Acordado. Enorme. Imenso. Enorme. Imenso. Vinzig. Muito pequeno. Vinzig. Muito pequeno. Wunderschönen. Lindo. Wunderschönen. Lindo. Hässlich. Feio. Hässlich. Feio. Groß. Ampla. Groß. Ampla. Klein. Pequenum. Klein. Pequenum. Dünn. Feio. Finum. Dünn. Feio. Feio. Pequenum. 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 Lâne, ulongun, lâne, ulongun, lâne, ulongun, lâne, ulongun. Koc, vâshu, 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 LARGO LARGO ENG LIMITAR ENG LIMITAR ENG LIMITAR ENG LIMITAR HOCH ALTE HOCH ALTE HOCH ALTE ALTE Niedrig WASHU Niedrig WASHU Niedrig WASHU FLACH RAZO FLACH RAZO FLACH RAZO RAZO FLACH RAZO TIEF PROFUNDO TIEF PROFUNDO TIEF PROFUNDO WENICH PECENUM WENICH PECENUM LANGER 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 CORZ Corz. Vaixo. Corz. Vaixo. Dic. Grosso. Dic. Grosso. Breit. Largo. Breit. Largo. Eng. Limitar. Eng. Limitar. Hoch. Alter. Hoch. Alter. Niedrig. Waschu. Niedrig. Waschu. Flach. Rasu. Flach. Rasu. Tief. Profundo. Tief. Profundo. Clat. Suave. Clat. Suave. Clat. Suave. Clat. Suave. Suave. Rao. Ruze. Rao. Ruze. Rao. Ruze. Ruze. Longe. White. Loge. White. Longe Nah Perth Nah Perth Nah Perth Nah Perth Weich Suave Weich Suave Weich Suave Weich sanft gentil sanft gentil style Ingram Tradition tradition patriotism patriotism Patriotismo Patriotismo Religios 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 Religiös Religiós Glat Suave Glat Suave Rau Ruz Rau Ruz Weit Longe Weit Longe Nae Perto Nae Perto Weich Suave Weich Suave Sanft Gentil Sanft Gentil Steyl Ingram Steyl Ingram Tradition 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 Patriotism Patriotismos 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 Consciência. Intelect. 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 Cultura. 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 Civilização. 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 Civilização Forutal Preconceito Forutal Preconceito Forutal Preconceito Forutal Preconceito Instinct Instinto Instinct Instinto Instinct 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 Privileg Privilegio Privileg Privilegio Privileg Privilegio Privileg Privilegio Impulse Impulse Impuls Tugend Virtut Tugend Virtut Tugend Virtut Tugend Virtut Laster Vício Laster Vício Laster Vício Laster Vício Gewissen Consciência Gewissen Consciência Intellect 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 Cultura Cultura Civilisation Civilização 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 Forutal Preconceito Forutal Preconceito Instinct Instinto Instinct Instinto Privígico Privilegio Privilegico Privilegio Impuls 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 Tugend Virtud Tugend Virtud Laster Vício Laster Vício Revolución Revolução 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 Stimulos Stimulo Stimulos Stimulo Stimulos Stimulo Stímulos Ambição 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 Aitelkeit Vaidade Aitelkeit Vaidade Aitelkeit Vaidade Aitelkeit Vaidade Der Neid Inveja Der Neid Inveja Der Neid Inveja Der Neid Inveja Eifersucht Ciúmes Eifersucht Ciúmes Eifersucht Ciúmes Eifersucht Ciúmes Ermüden Emíden Für diega Ermüden Für diega Emíden Für diega Emíden Leidenschaft Leidenschaft Hungersnot Revolucion Stimulus Ambition 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 Eitelkeit Vaidad Eitelkeit Vaidad Der Neid Inveja Eifersucht Sjums Eifersucht Sjums Ermüden Füdiger Füdiger Leidenschaft Beischau Leidenschaft Beischau Hungersnot Form Hungersnot Form Anzahl Contagem Anzahl Contagem Machen Faço Machen Faço Machen Faço Machen Faço Belongи Belongi Be parties Belongi Belongi Calamidade Øngluc Calamidade Individivel Individuál 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 Individual Evolution Evolução Evolução Heuchelei Hipocrisia Heuchelei Hipocrisia Heuchelei Hipocrisia Heuchelei Hipocrisia Caracter Personagem Caracter Personagem Caracter Personagem Caracter Personagem Metode Método Metode 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 Metodo Metode Metodo Psychologie Psicologia Psicologie Psicologia 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 Ritalichkeit Cavalaria Ritalichkeit Cavalaria Ritalichkeit Cavalaria Ritalichkeit Cavalaria Machen Faço Machen Faço Belauschen Ouvir por acaso Belauschen Ouvir por acaso Unglück Calamidade Unglück Calamidade Individuel Individual 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 Evolução 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 Reuchelei Hipocrisia Heuchelei Hipocrisia Caracter Personagem Caracter Personagem Metode Método 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 Psychologie Psicologia Psicologie Psicologia Ritterlichkeit Cavaleria Ritterlichkeit Cavaleria Literatura 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 Verantwortung Responsabilidade 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 Verantwortung Responsabilidade System 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 Herausforderung Ziffriu Herausforderung Ziffriu Herausforderung Ziffriu Herausforderung Ziffriu Monotonia 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 Xande Desgraça Xande Desgraça Xande Desgraça Xande Desgraça Luxos Luxo Luxos Luxo Luxos Luxo Luxos Luxo Anacronismos Anacronismo Anacronismos Anacronismo Anacronismos Anacronismo Anacronismos Anacronismo É oberon Conquista É oberon Conquista É oberon Conquista Conquista Belagueron Cerco, Belagerung, Cerco, Belagerung, Cerco, Belagerung, Cerco, Literatura, 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 Verantwortung, Responsabilidad, System, 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 Herausforderung, Desafio, Herausforderung, Desafio, Monotonia, 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 Chande, Desgraça, Chande, Desgraça, Luxos, Luxo, Luxos, Luxo, Anacronismos, 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 Eroberung, Conquista, Eroberung, Conquista, Belagerung, Cerco, Belagerung, Cerco, Einblick, Discernimento, Einblick, Discernimento, Einblick, Discernimento, Panic, 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 Universum, Universo, 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 Universo Critique 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 Beinflussen Influência Beinflussen Influência Beeinflussen Influência Beeinflussen Influência Widerstand Resistência Widerstand Resistência Widerstand Resistência Resistência Bequemlichkeit Conveniência Bequemlichkeit Conveniência Bequemlichkeit Conveniência Bequemlichkeit Conveniência Not Dificuldades Not Dificuldades Not Not Dificuldades Not Dificuldades Existence Existência 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 Kraft Fortaleza Kraft Fortaleza Kraft Fortaleza Kraft Fortaleza Einblick discernimento Einblick discernimento Panic Panico Panic Panico Universum 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 Critique Critica Critique Critica Beeinflussen Influência Beeinflussen Influência Widerstand Resistência Widerstand Resistência Pequefemlichkeit Pequefemlichkeit Conveniência Pequefemlichkeit Conveniência Conveniência Note Dificuldades Note Dificuldades Existência 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 compromisso der Wohlstand prosperidade der Wohlstand prosperidade der Wohlstand prosperidade der Wohlstand prosperidade comfor confort comfor 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 Comforto. Opfen. Sacrifício. Opfen. Sacrifício. Opfen. Sacrifício. Opfen. Sacrifício. Aber Glaube. Superstição. Aber Glaube. Substição. Aber Glaube. Substição. Aber Glaube. Substição. Gucken. Espiar. Gucken. Espiar. Gucken. Espiar. Gucken. Espiar Sympathia 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 Austauaaaa Perseverança Austaua Perseverança Perseverança. Desgosto. Monopólio. 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 Compromisso. Der Wohlstand. Prosperidade. Prosperidade. Der Wohlstand. Prosperidade. Comfort. 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 Opfern. Sacrificio. Opfern. Sacrificio. Aberglaube. Substição. Aberglaube. Substição. Gucken. Espiar. Gucken. Espiar. Sympathie. Simpatia. Sympathie. Simpatia. Ausdauer. Perseverança. Ausdauer. Perseverança. Der Egel. Desgosto. Der Egel. Desgosto. Monopole. Monopolio. Monopol. Monopolio. Spezies. Spécies. Spezies. 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 Feuchtigkeit Umidade Feuchtigkeit Umidade Feuchtigkeit Umidade Feuchtigkeit Umidade Candidat Candidato Candidat Candidato Candidat Umgebung 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 Destino Schicksal Destino Hindernis Obstakel Hindernis Hindernis Obstakel Hindernis Obstakel Eigentum Propriedade Erhöhen, ansteigen aumentar erhöhen, ansteigen aumentar erhöhen, ansteigen aumentar erhöhen, ansteigen aumentar diminuir 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 höflichkeit cortesia cortesia höflichkeit cortesia cortesia spezies 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 feuchtigkeit umidade feuchtigkeit umidade candidat candidato 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 umgebung meio ambiente umgebung meio ambiente chicksal destino chicksal destino hindernis obstáculo hindernis obstáculo eigentum propriedade eigentum propriedade erhöhen, ansteigen aumentar aumentar verringer diminuir diminuir höflichkeit cortesia 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 mittel middle médio flip giro flip giro flip giro flip giro Plique. Relance. Cref. Aperto. Cref. Aperto. Cref. Aperto. Cref. Aperto. Háben. Tír. Mágné. Deficiência. Mágné. Deficiência. Mágné. Deficiência. Mágné. Deficiência. Crise. 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 Polítique. Política. Polítique. Política. Polítique. 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 Cunhaigun. Afeição. Cunhaigun. Afeição. Cunhaigun. Afeição. Cunhaigun. Afeição. Theorie Theoria Theorie Theoria Middle Medio Middle Medio Flip Giro Flip Giro Blig Relance Blig Relance Griff Aperto Griff Aperto Haben Ter Haben Ter Mangel Deficiência Mangel Deficiência Crise 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 Política 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 Zuneigung Afeição Zuneigung Afeição Política 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 Presumção Einbildung Presumção Feindseligkeit Hostilidade Feindseligkeit Hostilidade Feindseligkeit Hostilidade Feindseligkeit Hostilidade Frustration 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 Triumph 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 Has Odium Has Odium Has Odium Has Odium Zvek Propósito Zvek Propósito Zvek Propósito Zvek Propósito Fantasia 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 Kampf Luta Kampf Verachtão Desprezo Homenagem Puldigung Homenagem Einbildung Presunção Feindseligkeit Hostilidade Feindseligkeit Hostilidade Frustração Frustração Triumph 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 Has Ódio Has Ódio Zweck Propósito Zweck Propósito Fantasie Fantasia 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 Kampf Kampf Luta Kampf Luta Verachtung Desprezo Verachtung Desprezo T chanting convenção 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 Harmonia 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 Comentar Comente 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 Comentar Comente Trick Truque Trick Truque Trick Truque Trick Truque Spanung Tensão Spanung Tensão Spanung Tensão Spanung Tensão Halle Inferno Halle Inferno Halle Inferno Inferno Seele Alma Seele Alma Seele Alma Seele Alma Verschmutção Poluição Verschmutção Poluição Caricatura Desenho animável Desenho animável Desenho animável Film 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 Film. Film. Convenção. 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 Harmonie. Harmonia. 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 Comentar. Comente. Comentar. Comente Trick Truque Tric Truque Spannung Tensão Spannung Tensão Hele Inferno Hele Inferno Seele Alma Seele Alma Verschmutzon Poluição Verschmutzon Poluição Caricatura Desenho animavo Caricatura Desenho animavo Film Filme 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 Aventoia Aventura Aventura Mechanismos 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 mecanismo tauft aroma tauft aroma tauft aroma tauft aroma cruze horror cruze cruze horror cruze horror aufsatz redação aufsatz redação aufsatz redação aufsatz redação profitieren lucro profitieren lucro profitieren lucro profitieren lucro funcion funcione 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 Renascimento Liberdade 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 Gênios Gênio Gênio Gênios Gênio Gênios Gênio Aventura 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 Mechanismos 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 Doft Aroma Doft Aroma Cruze Horror Cruze Horror Aufsatz Redação Profitiren Profitiren Lucro Profitiren Lucro Funcione 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 Wieder Vida Hいて Rene Valiment Méli D Bucação Dost Dorst Kindheit Infância Kindheit Kindheit Infância Großzügigkeit Genelosidad Großzügigkeit Genelosidad Großzügigkeit Genelosidad Großzügigkeit Genelosidad Technologie 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 Vertrag Trittaden Vertrag Trittaden Vertrag Trittaden Vertrag Tratado Forteis Vantagem Vantagem Forteis Vantagem Forteis Vantagem Wirtschaft Economia Wirtschaft Economia Wirtschaft Ich nomeia Wirtschaft Ich nomeia Mut Bravura Mut Bravura Mut Bravura Mut Bravura Em Auftrag Lavo Em Auftrag Lavo Em Auftrag Lavo Em Auftrag Lavo Berufung Vocação Berufung Vocação Dost Sede Sede Kindheit Infância Kindheit Infância Großzügigkeit Generosidad Großzügigkeit Generosidad Technologie 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 Vertrag Tratado Vorteil Vantagem Vorteil Vantagem Wirtschaft Economia Wirtschaft Economia Mude Bravura Bravura Mude Bravura Im Auftrag Lavo Im Auftrag Lavo Beschädigung Danificar Danificar Beschädigung Danificar Beschädigung Danificar Grau 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 Torheit Loucura Torheit Loucura Torheit Loucura Torheit Loucura Überleben Überleben Sobreviver Überleben Sobreviver Überleben Sobreviver Überleben Sobreviver Contraste. Umstand. Circunstância. Umstand. Circunstância. Umstand. Circunstância. Umstand. Circunstância. Qualidade. Qualidade. Qualidade Veragat Talente Talento Talento Wählen Selecionar Wählen Selecionar Wählen Selecionar Wählen Selecionar Beschädigung Danificar Beschädigung Danificar Grad Grau Grad Grau Torheit Loucura Torheit Loucura Überleben Sobreviver Überleben Sobreviver Contrast 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 Umstand Circunstância Umstand Circunstância Qualidade 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 Veragat Chateado Talento 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 Wählen Selecionar Wählen Selecionar Emanoch ainda immer noch ainda immer noch ainda immer noch ainda Stein pedra Stein pedra Stein pedra Stein pedra Gerada Em linha Rita Gerada Em linha Rita Gerada Em linha Rita Gerada Em linha Rita Blöd Estúpido Blöd Estúpido Blöd Estúpido Blöd Stupido Geschmack Gosto Geschmack Gosto Geschmack Gosto Geschmack Gosto Furchtbar Trivel Furchtbar Trivel Furchtbar Trivel Furchtbar Trivel Denken Pensar Denken Pensar Denken Pensar Denken Pensar Quile Garganta Quile Girganta Kile Girganta Kile Girganta Werkzeug Freminta Werkzeug Freminta Werkzeug Freminta Tima Tópico Tima Tópico Tima Tópico Tima Tópico Immer noch Immer noch Immer noch Ainda Stein Pedra Stein Pedra Gerada Em Linha Linha Rita Gerada Em Linha Rita Blöd Estúpido Blöd Estúpido Geschmack Gosto Geschmack Gosto Furchtbar Terrível Furchtbar Terrível Denken Pensar Denken Pensar Kile Girganta Kile Girganta Werkzeug Freminta Werkzeug Freminta Tima Tópico Tima Tópico Té Resistente Té Resistente Té Té Resistente Traditionel Tradicional Traditionel Tradicional Traditionel Tradicional Tradicional Tráfego 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 Viajem Vende Virar Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Aussicht Visão Aussicht Visão Aussicht Visão Aussicht Visão Heftig Violento Heftig Violento Heftig Violento Heftig Violento Stimme Voz Stimme Voz Stimme Voz Stimme Voz Wollen Quer Wollen Quer Wollen Quer Wollen Quer C Resistente C Resistente Traditionel Tradicional 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 Der Verkehr Tráfego Der Verkehr Tráfego Ausflug Viagem Ausflug Viagem Vende Vende Virar Vende Virar Urlaub Período de férias Urlaub Período de férias Aussicht Visão Aussicht Visão Heftig Heftig Violento Heftig Violento Stimme 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 Voz Stimme Vollen Quer Quer Vollen Quer Abfall Desperdício Abfall Desperdício Abfall Desperdício Abfall Desperdício Um Wochenende E Final Semane Wochenende A final Semane Wochenende The Finale Semane Wochenende E Final Semane Wegen. Pesar. Weisheit. Sabedoria. Weisheit. Sabedoria. Weisheit. Sabedoria. Weisheit. Sabedoria. Weise. Sensato. Weise. Sensato. Weise. Sensato. Wunsch. Desejo. Wunsch. Desejo. Wunsch. Desejo. Wunsch. Desejo. Falsch. Irrave. Falsch. Irrave. Falsch. Irrave. Fêch. Capaz. Fêch. Capaz. Fêch. Fêch. Capaz. Unfall. Acidente. Unfall. Acidente. Unfall. Acidente. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Apfai. Desperdício. Apfai. Desperdício. Desperdício. Wochenende. A final de semana. Wochenende. A final de semana. Wegen. Pesar. Wegen. Pesar. Weisheit. Sabedoria. Weisheit. Sabedoria. Sabedoria. Weisheit. Weisheit. Sensato. Weisheit. Sensato. Wunsch. Desajun. Wunsch. Desajun. Falsch. Errado. Falsch. Errado. Falsch. Falsch. Capaz. Capaz. Unfall. Acidente. Unfall. Acidente. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Hensu fügen. Adicionar. Hensu fügen. Adicionar. Hensu fügen. Adicionar. Erwachsene. Adulto. Erwachsene. Adulto. Erwachsene. Adulto. Erwachsene. Adulto. Ermöglichen. Permitir. Ermöglichen. Permitir. Ermöglichen. Permitir. Ermöglichen. Permitir. Alain. Sozinho. Krankenwagen. Ambulância. Krankenwagen. Ambulância. Krankenwagen. Ambulância. Krankenwagen. Ambulância. Forfall. Antepassado. Forfall. Antepassado. Forfall. Antepassado. Forfall. Antepassado. Schönheit. Beleza. Schönheit. Beleza. Schönheit. Beleza. Schönheit. Beleza. Rindfleisch. Carne. Rindfleisch. Carne. Rindfleisch. Carne. Rindfleisch. Carne. Kochen. Kochen. Ferwer. Kochen. Ferwer. Kochen. Ferwer. Kochen. Ferwer. Kochen. Ferwer. Biografie. 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 Biografia 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 Renzufügen Adicionar Renzufügen Adicionar Erváxene Adulto Erváxene Adulto Permitir Permitir Alain Sozinho Alain Sozinho Krankenwagen Ambulância Ambulância Forfall Antepassado Forfall Antepassado Schönheit Beleza Schönheit Beleza Rindfleisch Carne Rindfleisch Carne Kochen Kochen Ferwer Kochen Ferwer Biografie Biografia Biografie Biografia Flasche Derafe Flasche Derafe Flasche Derafe Flasche Derafe Gebunden Limit Kabonten Limit Kabonten Limit Kabonten Limit Üba Sobre Uba Sobre Althaa Era Alta Ehre Alta Ehre Alta Ehre For Etrás For Etrás For Etrás For Etrás Zustemem Aceita Zustemem Aceita Zustemem Aceita Zustemem Aceita Bescheidenheit Bescheidenheit, modéstia, bescheidenheit, modéstia, bescheidenheit, modéstia. Foraus, aviente, fast, quase, fast, quase, fast, quase, fast. Quase, flashe, garrafa, flashe, garrafa, gebunden, limite, gebunden, limite, über, sobre, über, sobre. Über, acima, über, acima. Alta, era, alta, era. For, atrás, for, atrás. Zustemann, aceita. Zustemann, aceita. Bescheidenheit, modéstia, bescheidenheit, modéstia. Foraus, aviante, foraus, aviante. Fast, quase, fast, quase. Eine lange. Alongo. Eine lange. Alongo. Eine lange. Alongo. Alongo. Bereit. Ja. Bereit. Já Bereits Já Bereits Já Kunst Art Kunst Art Kunst Art Kunst Bat Banho Bat Banho Bat Banho Bat Banho Bitten Implorar Bitten Implorar Bitten Implorar Bitten Implorar Glauben Acreditam Glauben Acreditam Glauben Acreditam Glauben Acreditam Unten Abaixo Unten Abaixo Unten Abaixo Unten Abaixo Rechnung Conta Rechnung Conta Rechnung Conta Rechnung Conta Schlag Golp Schlag Golp Schlag Golp Schlag Golpe Anbetung É duração Anbetung É duração Anbetung É duração Anbetung Eine lange Ao longo Eine lange Ao longo Bereits Já Bereits Já Kunst Arts Kunst Arts Bat Banho Bat Banho Bitten Implorar Peten Implorar Clouben Acreditam Clouben Acreditam Unten Abaixo Unten Abaixo Rechnung Rechnung Conta Rechnung Conta Schlag Golpe Schlag Golpe Anbetung Anbetung Adoração Anbetung Adoração Langweilig Chato Langweilig Chato Langweilig Chato Langweilig Chato Lion Pedirem 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 Postado Laien Pedirem Postado Laien Pedirem Postado Unterseite Inferior Unterseite Unterseite Bauen Construir Construir Bauen Construir Bauen Construir Beschäftigt Ocupado Beschäftigt Ocupado Beschäftigt Ocupado Beschäftigt Ocupado Pflege Cuidado Pflege Cuidado Pflege Cuidado Pflege Cuidado Menge Quantidade Menge Quantidade Menge Quantidade Menge Quantidade Schloss Castelo Schloss Castelo Schloss Castelo Schloss Castelo Nächstenliebe Caridad Caridad Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Nächstenliebe Caridad Legenda Lenda Legenda 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 Lenda Legenda 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 Lenda Langweilig Chato Langweilig Chato Legenda Pedir 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 Emprestado Legenda Pedir Pedir Emprestado Unterseite Inferior Unterseite Inferior Bauen Construir Bauen Construir Beschäftigt Ocupado Beschäftigt Ocupado FLEGA Cuidado FLEGA Cuidado MENGE Quantidade MENGE Quantidade Schloss Castelo Schloss Castelo Nächstenliebe Caridad Nächstenliebe Caridad Legenda Lenda Legenda Lenda Comédia 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 Barreira 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 Schwera Gravidade Schwera Gravidade Spera Gravidade Spera Gravidade Jahrhundat Sécum Jahrhundat Sécum Jahrhundat Sécum Jahrhundat Sécum Wunder Milagre Wunder 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 Milagre Wunder Milagre Júben Torcer Júben Torcer Júben Torcer Júben Torcer Cawen Mastigas Cawen Mastigas Cawen Mastigas Cawen Mastigas Mastigas Western Ocidental Western Schließen Comedia Barriere 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 Schwer Gravidade Schwer Gravidade Jahrhunderte Secu Jahrhunderte Secu Wunder Milagre Wunder Milagre Juben Torcer Juben Torcer Kauen Mastigas Kauen Mastigas Western Ocidental Western Ocidental Schreiber Escritur Schreiber Schließen Perzo Schließen Perzo Münze Mueva Münze Mueva Münze Mueva Münze Mueva Verbreitet Comun Verbreitet Comun Verbreitet Comun Horizont 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 Ruhm Gloria Ruhm Gloria Ruhm 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 Glorie Ruhm Ruhm País 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 Empfehlen Recomendar Empfehlen Empfehlen Recomendar Empfehlen Recomendar Empfehlen Recomendar Fim No Documentaria Documentaria DocumentTO Ruhm FIH DÉC PÉ A TOGÉM Lí KÁOS KAUS MUNZE 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 VERBREITET MUNZE HORIZONT 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 RUHM GLORIA HUSTEN TOSSE HUSTEN TOSSE LANTE PAÍS LANTE PAÍS EMFEELEN RECOMENDAR EMFEELEN RECOMENDAR CURSO 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 DOCUMENTARFILM DOCUMENTARIO DOCUMENTARFILM DOCUMENTARIO CAOS 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 HALTUNG ATITUDE HALTUNG ATITUDE HALTUNG ATITUDE HALTUNG ATITUDE ATITUDE GEOFLY PERIGOUSO GEOFLY 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 Tochter Detail Tagebuch Diário Gravitação 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 Andas Diferente Andas Diferente Andas Diferente Andas Diferente Raja Raiva Raja Raiva Raja Raiva Raja Raja Raiva I traum Pesadelo I traum Pesadelo I traum I traum Pesadelo Discutieren Discutir Discutieren Discutir Discutieren Discutir Discutir Haltão Atitude Gefairlich Perigoso Tochter Filha Detail Detail Tagebuch Diário Gravitação 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 Andas Diferente Andas Diferente Raja Raiva 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 Airtraum Pesadelo Airtraum Pesadelo Discutide Discutir Traum Sonho Traum, sonho. Traum, sonho. Traum, sonho. Während, durante, während, durante, während, durante, während, durante, leicht, facilmente. Leicht, facilmente. Anstrengung, esforço. Elementar, 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 elementar. Eingeben, entrar. Eingeben, entrar. Beispiel, exemplo. Beispiel, exemplo. Beispiel. 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 Ausgezeichnet. Excelente. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Excelente. Ausgezeichnet. Excelente. E bom. Exercício. E bom. Exercício. E bom. Exercício. E farum. Experiência. Experiência. E farum. Experiência. E farum. Experiência. E farum. Traum. Traum Während Leicht Anstrengung Elementar Eingeben Entrar Beispiel Exempel 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 Ausgezeichnet Excelente Ausgezeichnet Excelente Übung Exercício Ebung Exercício Exercício EFARUM Experiência EFARUM Experiência EFARUM Experiência Erweitern Ampliar Tratsache FACTO Tatsache Tatsache FACTO Tatsache 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 FACTO scheitern berühmt gefallen basis base 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 basis base gegenstand sujeito gegenstand sujeito gegenstand sujeito gegenstand sujeito verbung hereditariedad verbung hereditariedad verbung hereditariedad gefühle Sentir Que foi Sentir Que foi Sentir Que foi Sentir Aweitern Ampliar Aweitern Ampliar Tatsache Facto Tatsache Facto Wut Furia Wut Furia Scheitern Fello Scheitern Fello Berühmt Famosen Famosen Fas Fattig Wut Fattig Fattig Gegenstand Sujeito Vererbung Herditariedade Vererbung Herditariedade Gefühl Sentir Vüste Deserto Wüste Deserto Wüste Deserto Heilen Curar Heilen Curar Heilen Curar Heilen Halt Parada Halt Parada Halt Parada Halt Parada Konzentrieren 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 Fui citar Gratulieren Fui citar Boon Show Boon Show Boon Show Boon Show Vermuten Acho Vermuten Acho Vermuten Acho Vermuten Acho Gewonheit Habito Gewonheit Habito Gewonheit Habito Gewonheit Habito Geschehen Acontecer Geschehen Acontecer Acontecer Geschehen Acontecer Gesunheit Zoho Gesunheid Suho Gesunheit Zouho Gesunheit Zouho Wüste Deserto Wüste Deserto Heilen Curar Heilen Curar Halt Parada Halt Parada Konzentrieren Concentrar Concentrieren Concentrar Gratulieren Felicitar Gratulieren Felicitar Boden Chão Boden Chão Vermuten Acho Vermuten Acho Gewohnheit Hábito Gewohnheit Hábito Geschehen Acontecer Geschehen Acontecer Gesundheit Sol Gesundheit Sol Helm Gepasset Helm Gepasset Helm Gepasset Helm Gepasset Hilfreich Util Hilfreich Util Hilfreich Util Hilfreich Util Verbergen Okkultas Verbergen Okkultas Verbergen Okkultas Verbergen Okkultas Geschichte Historia Ehrlich, honesto 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 Geschichte Loch Ehrlich Honesto Ehre Honra Jedoch Contudo Aile Pressa Aile Pressa Faletzt Machucar Faletzt Machucar Vorstellen Imagina Vorstellen Imagina Vorstellen Vorstellen Imagina Wichtig Importante Wichtig Importante Wichtig Importante Wichtig Importante Essenten Inventar Creating Team Inventar Erfinden Inventar Job Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Job Trabalho Beitreten Juntes Beitreten Juntes Beitreten Juntes Beitreten Juntes Schlüssel Schav Schlüssel Schav Schlüssel Schav Schlüssel Schav Führen Conduzir Führen Conduzir Führen Conduzir Führen Conduzir Fallassen Sair Fallassen Sair Fallassen Sair Fallassen Sair Links Links Esquerda Links Esquerda Links Esquerda Esquerda Links Linhia 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 vorstellen, imagina wichtig, importante erfinden, inventar job, trabalho beitreten beitreten schlüssel führen fahren 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 links esquerda links esquerda linha 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 hör mal zu osso hör mal zu osso hör mal zu osso hör mal zu osso sperren trancar sperren trancar sperren trancar sperren trancar verlieren perderse verlieren perderse afirma lö Paula der antir verkligen de Del kriegen tem da agosto para então Málzeit Bedeuten Significar Bedeuten Significar Bedeuten Significar Bedeuten Significar Mitte Maio Mitte Maio Mitte Maio Mitte Maio Anzeige Isvisao Anzeige Isvisao Anzeige Isvisao Anzeige Isvisao Fehla Erro Fehla Erro 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 Meschen Misturar Meschen Misturar Meschen Misturar Meschen Misturar Hör mal zu Osso Hör mal zu Osso Sperren Trancar Trancar Sperren Trancar Trancar Falieren Perderes Falieren Perderes Angelegenheit Importam Angelegenheit Importam Malzeit Refeição Malzeit Refeição Bedeuten Significar Bedeuten Significar Mite Mite Maio Mite Maio Anzeige Isvisao Anzeige Isvisao Fehla Erro Fehla Erro Meschen Misturar Meschen Misturar Nation 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 Brauchen Precisar Brauchen Precisar Brauchen Precisar Brauchen Precisar Narpal Vizinho Narpal Vizinho Narpal Vizinho Narpal Vizinho Nefe Sobrinho Nefe Sobrinho Nefe Sobrinho Nefe Sobrinho Niemand 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 Oficial 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 Noa Só Noa Só Noa Só Noa Só Minum Opinião Minum Opinião Minum Opinião Minum Opinião Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Nacion Nação Nacion Nação Brauchen Precisar Brauchen Precisar Narbal Vizinho Narbal Vizinho Nefe Sobrinho Nefe Sobrinho Niemand Ninguém Niemand Ninguém Romain Romance 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 Oficier Oficial 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 Nua Só Noa Só Só Minum Opinião Minum Opinião Auftrag Ordem Auftrag Ordem Besitzen Proprio Besitzen Besitzen. Proprio. Besitzen. Proprio. Besitzen. Proprio. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Schmerzen. Dor. Schwenken. Penela. Panela Perfeito 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 Zeitraum Priudo Planen Plano Planen Plano Planen Plano Planen Plano Pflanze Plantar Pflanze Plantar Pflanze Plantar Plantar Vergnügen Prazer Vergnügen Prazer Vergnügen Prazer Vergnügen Prazer Gedicht Poeme Gedicht Poeme Gedicht Poeme Gedicht Poeme Pole Poe 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 Panela Perfeito 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 Zeitraum Período Zeitraum Período Planen Plano 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 Pflanze Plantar Pflanze Plantar Vergnügen Prazer Vergnügen Prazer Gedicht Poema Gedicht Poema Pole 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 Höflich Educado Höflich Educavo Höflich Educado Höflich Educado Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Verschmutzen Poluir-se Postcard Cartão postal Postcard Cartão postal Postcard Cartão postal Postcard Cartão postal Eason Derramar Eason Derramar Eason Eason Derramar Leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Leistung Poder Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Pratica Öffentlichkeit Öffentlichkeit Publicum Öffentlichkeit Publicum Öffentlichkeit Publicum Öffentlichkeit Publicum Wesson Science Ciencia Geruch, cheiro, genesen, recuperar, genesen, recuperar, genesen, recuperar, genesen, recuperar. Hoflich, educado, educado. Verschmutzen, poluir, verschmutzen, poluir, postcard, cartão postal, postcard, cartão postal, easen, derramar, easen, derramar, Leistung, poder. Trainieren, pratica. Öffentlichkeit. Público. Público. Wissenschaft. Ciência. Wissenschaft. Ciência. Geruch, cheiro, cheiro. Genesen, recuperar, genesen, recuperar. Tossil. Comando. Tossil. Comando. Tossil. Comando. Tossil. �� invés, 독wood. Cine. Versone. Tossil. Tossil. Ben. Tossil. solutions. Tossil. 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 Superar Überwinden Superar Überwinden Superar Beroyen Arrepender-se Beroyen Arrepender-se Beroyen Arrepender-se Beroyen Arrepender-se Tunge-se Prever Prever Pruever Prever 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 Vermeiden Evitar Vermeiden Evitar Vermeiden Evitar Famíren Evitar Abschaffen Abelir Abschaffen Abelir Abschaffen Abelir Abschaffen Abelir Farraten Revelar Farraten Revelar Veráten Revelar Veráten Revelar Uyberzeugen P persuadir Uyberzeugen 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 P persuadir Perfil. Comando. Perfil. Comando. Varnen. Advertir. Varnen. Advertir. Ausführen. Realizar. Ausführen. Realizar. Überwinden. Superar. Beroyen. Arrepender-se. Forhersagen. Prever. Forhersagen. Prever. Vermeiden. Evitar. Vermeiden. Evitar. Abschaffen. Abelir. Abschaffen. Abelir. Verraten. Revolar. Verraten. Revolar. Überzeugen. Persuadir. Überzeugen. Persuadir. Übertragung. Transmissão. Übertragung. Transmissão. Übertragung. Transmissão. Übertragung. Transmissão. Aplenen. Rejeitar. Aplenen. Rejeitar. Aplemen Rejeitar Übersehen Negligenciar Übersehen Negligenciar Übersehen Negligenciar Übersehen Negligenciar Umfassen Incluir Umfassen Incluir Umfassen Incluir Umfassen Incluir Nerven Incomodar Nerven Incomodar Nerven Incomodar Nerven Incomodar Veröffentlichung Lanzamento Veröffentlichung Lanzamento Veröffentlichung Lanzamento Veröffentlichung Lanzamento Zurücktreten Dimitirs Zurücktreten Dimitirs Zurücktreten Dimitirs Zurücktreten Dimitirs Verhängen Veröffentlichung 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 fest, justa, fest, justa, regue, vivo, regue, vivo, regue, vivo, regue, vivo. Übertragung. Transmissão. Aplenen. Rejeitar. Aplenen. Rejeitar. Übersehen. Negligenciar. Übersehen. Negligenciar. Umfassen. Incluir. Umfassen. Incluir. Nerven. Incomodar. Nerven. Incomodar. Veröffentlichung. Lançamento. Veröffentlichung. Lançamento. Zurücktreten. Demitirse. Zurücktreten. Demitirse. Verhängen. Impor. Verhängen. Impor. Fest. Justa. Fest. Justa. Regue. Vivo. Regue. Vivo. Entzogen. Descarte. Entzogen. Descarte. Entzogen. Descarte. Entzogen. Descarte. Falaßen. Sair. Falaßen. Seir. Falaßen. Seir. Falaßen. Seir. Para você. Iniciale. 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 Inicial. Schmelze. Fundição. Schmelze. Fundição. Schmelze. Fundição. Schmelze. Fundição. Bewegung. Movimento. Bewegung. Movimento. Bewegung. Movimento. Bewegung. Movimento. Nachbarschaft. Vizinhança. Nachbarschaft. Vizinhança. Nachbarschaft. Vizinhança. Nachbarschaft. Vizinhança. Überlauf. Transbordar. Überlauf. Transbordar. Überlauf. Transbordar. Überlauf. Transbordar Vorschlagen Propor Vorschlagen Propor Vorschlagen Propor Vorschlagen Propor Erinnern Lembrar Erinnern Lembrar Erinnern 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 Lembrar Entzorgen Descarte Entzorgen Descarte Verlassen Sair Verlassen Sair Herschen Prevolcer Herschen Prevolcer Initiale Initial Initiale Initial Initial Schmelze Fundição Fundição Schmelze Fundição Bewegung Movimento Bewegung Movimento Nachbarschaft Nachbarschaft Vizinhança Nachbarschaft Vizinhança Überlauf Transbordar Überlauf Transbordar Vorschlagen Propor Vorschlagen Propor Erinnern Lembrar Erinnern Lembrar Deschränken Restringir Deschränken Restringir Deschränken 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 Restringir Bleiben Bleiben Übrig Promencer Bleiben Übrig Promencer Bleiben Übrig Promencer Angebot Ocans Angebot Ocans Angebot Ocans Angebot Ocans Peruf Perfissão Perufe Perfissão Peruf Perfissão Peruf Profissão, Canímigo, Permissão, Canímigo, Permissão, Canímigo, Permissão. Shetsen, proteger, erkennen, detektar. Erkennen, detektar, schmecken, detkorat. Schmecken, detkorat. Schmecken, detkorat. Zukunft. Futuro. Zukunft. Futuro. Zukunft. Futuro. Futuro. Heimatort. Cidade Natal. Heimatort. Cidade Natal. Heimatort. Cidade Natal. Heimatort. Cidade Natal. Beschränken. Restringir. Beschränken. Restringir. Bleiben übrig. Permanecer. Bleiben übrig. Permanecer. Angebot. Alcanço. Angebot. Alcanço. Peruf. Peruf. Perfissão. Peruf. Perfissão. Kenimigung. Permissão. Kenimigung. Permissão. Perfissão. 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 Zukunft Futuro Heimatort Cidade Natal Queque Pontapé Queque Pontapé Machina Medicine Remédio Medicine Remédio Medicine Remédio Medicine Remédio Natura Natureza Natura Natureza Natura Natureza Natureza Em 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 M Em Em In Em 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 Haustier Animal Haustier Animal Haustier Animal Person Psoa Person Psoa Person Psoa Person Psoa Notwendig Necessário Notwendig Necessario Notwendig Necessário Notwendig Necessário Fibra Febre Fibra Febre Fibra Febre FIBA FEBRE KEMFEN LUTA KEMFEN LUTA KEMFEN LUTA KEMFEN LUTA KEG PONTA PÉ KEG PONTA PÉ MASCHINA MÁKINA 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 MÉDICIN REMÉDIU MÉDICIN REMÉDIU NATURA NATUREZA NATURA NATUREZA ÉBNE ÉVIÃO ÉBNE ÉVIÃO HAUSTIER ANIMAL HAUSTIER ANIMAL PERSON PESSOA PERSON PESSOA NOTWENDIG NECESÁRIO NOTWENDIG NECESÁRIO FIBRA FEBRE 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 Kämpfen Luta Kämpfen Luta Soia Fogo Soia Fogo Soia Fogo Soia Fogo Frisch Fresco Frisch Fresco Frisch Fresco Frisch Fresco Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Presente Fertigkeit Fertigkeit. Hobby. Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Passatempo. Hobby. Passatempo. Brennen. Queimar. Brennen. Queimar. Brennen. Queimar. Brennen. Queimar. Casa. Dinheiro. Casa. Dinheiro. Casa. Dinheiro. Casa. Dinheiro. Unternehmen. Empresa. Unternehmen. Empresa. Unternehmen. Empresa. Mere kreja. Pin pocket. Och kontroll. Arm. 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 Orar Feio Fogo Feio Fogo Frisch Fresco Frisch Fresco Geschenk Presente Geschenk Presente Fertigkeit Habilidade Fertigkeit Habilidade Hobby Passatempo Hobby Passatempo Brennen Queimar Brennen Queimar Casa Dinheiro Dinheiro Kasse Dinheiro Unternehmen Empresa Unternehmen Empresa Steer Steer Steerung Steerung Au control Steerung Au control Steerung Beten Orar Beten Orar FORRANTEN PRESENTE FORRANTEN PRESENTE FORRANTEN PRESENTE FORRANTEN PRESENTE PROBLEM PROBLEMA PROBLEM PROBLEMA PROBLEM PROBLEMA Problema Versprechen Que fez Questionário Que fez Questionário Que fez Questionário Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Entspannen Sie sich Relaxar Merken Lembrar Merken Lembrar Merken Merken Lembrar Reparatur 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 Wiederholen Reparatur 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 Wiederholen Reparatur Reparatur Respekt Respekt Mãe, a principal. Mãe, a principal. Problema, a principal. Problema, a principal. Problema, a principal. Questionário, a principal. Entspannen Sie sich. Relaxar. Merken, lembrar. Reparatur. Repetir. Respeito. Respeito. Mãe, a principal. Mãe, a principal. Erleuterung. Explicação. Erleuterung Explicação Erleuterung Explicação Erleuterung Explicação Capitulación Entrega Capitulación Entrega Capitulación Entrega Capitulación Entrega Jugendlich Juvenil 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 Anormal 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 Verbum Propaganda verbo, propaganda, verbo, propaganda, verbo, propaganda, complex, 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 actual, 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 conflict, 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 conflict 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 臭или Katastrofle Desastre Katastrofe Desastre Katastrofe Desastre Katastrofe Desastre Einzigartig Unicum einzigartic unicum einzigartic unicum einzigartic unicum Erleuterung explicação erleuterung explicação capitulación entrega capitulación entrega jugendlich juvenil jugendlich juvenil anormal 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 verbum propaganda complex 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 actual 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 conflict 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 catástrofe catástrofe desastre catástrofe desastre einzigartic unicum 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 sole einzig unicum sole einzig allein Mal único unicum Soft unicum Certlich. Concurso. Geburtig. Nativo. Heilig. Sagrado. Sagrado. Heilig. Sagrado. Enschlossen. Resolut. Enschlossen. Resolut. Enschlossen. Resolut. Uralt. Antigo. Uralt. Antigo. Uralt. Antigo. Bildung. Educação. Bildung. Educação. Bildung. Educação. Beute. Presa. Beute. Presa. Beute. Presa. Beute. Presa. Vachstum. Crescimento. Vachstum. Crescimento. Vachstum. Crescimento. Clug. Estud. Clug. Estud. Sohle. Einzig. Alleinig. Unikum. Zärtlich. Konkurs. Zärtlich. Konkurs. Gebirg. Nativo. Gebirg. Nativo. Gebirg. Nativo. Heilig. Sagrado. Heilig. Sagrado. Enschlossen. Enschlossen. Resoluto. Enschlossen. Resoluto. Uralt. Antigo. Uralt. Antigo. Bildung. Educação. Bildung. Educação. Beute. Presa. Beute. Presa. Vachstum. Crescimento. Vachstum. Crescimento. Gerechtigkeit. Justiça. Gerechtigkeit. Justiça. Gerechtigkeit. Justiça. Gerechtigkeit. Justiça. Routine. 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 R Role Função Dâna Dâna Média Durchschnittlich Média Vorsicht Cuidado Vorsicht Cuidado Vorsicht Cuidado Vorsicht Cuidado Temperatura 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 Begriff Noção Begriff Noção Begriff Noção Begriff Noção Focus Fókos Modos Modus Aufwand Aufwand Gerechtigkeit Justiça Justiça Routine 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 Rola Função Durchschnittlich Média Durchschnittlich Média Vorsicht Cuidado Vorsicht Cuidado Temperatura 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 Begriff Noção Begriff Noção Focus Focum Focus Focum Modos 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 Modo Aufwand Despesa Aufwand Despesa Vertrauen Confiança Vertrauen Confiança Vertrauen Confiança Vertrauen Confiança Escobem Comer Skopo Umfang Nova Schip Umfang Skopo CONTACT 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 VERGIFTEN VERGIFTEN COÇÃO VERGIFTEN COÇÃO TIMOR CONTROVERSE 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 REGIRON GOVERNMENT 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 SÓLIDA SÓLIDA SÓLIDO Solida, solido, solida, solido, rega, 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 vertrauen, confiança, vertrauen, confiança, bewirken, efeito, umfang, escopo, umfang, escopo, contact, contato, 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 contato Controverse. Controversia. Controverse. Controversia. Regierung. Governo. Regierung. Governo. Solide. Solidou. 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 Rego. Regra. Rega. Regra. Sicher. Segur. Sicher. Seguru. Sicher. Seguru. Sicher. Seguru. Salz. Sal. Salz. Saal. Salve 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 Ergebnis Punct Ergebnis Punct Ergebnis Punct Ergebnis Punct Geheimnis Segred Geheimnis Segred Geheimnis Segred Geheimnis Segred Satz Frase Satz Frase Satz Frase Satz Frase Mirage De Várias Mirage De Várias Mirage De Várias Mirage De Várias De Várias Actie Compartilhar Actie Compartilhar Actie Compartilhar Actie Compartilhar Portilhar Shinen Brilho Shinen Brilho Shinen Brilho Shinen Brilho Schon seit Desde já Schon seit Desde já Schon seit Desde já Schon seit Desde já Sicher Seguro Sicher Seguro Salz Sal 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 Sparen Salve Sparen Salve Ergebnis Punt Ergebnis Punt Geheimnis Segred Sats Frase Sats Frase Frase Mirage De várias Mirage De várias De várias Accia Compartilhar Compartilhar Actie Compartilhar Scheinen Brilho Scheinen Brilho Schon seit Desde já Schon seit Desde já Sing Sing Solteiro Sing Solteiro Sing Solteiro Solteiro Unterhose Escorregar Unterhose Escorregar Unterhose Escorregar Unterhose Escorregar Clever Intelligente Clever Intelligente Clever Intelligente Clever Intelligente Inteligente. Rauch. A fumaça. Rauch. A fumaça. Rauch. A fumaça. A fumaça. Lösen. Resolver. Lösen. Resolver. Lösen. Resolver. Lösen. Resolver. Bald. Em breve. Bald. Em breve. Bald. Em breve. Em breve. Wund. Gurido. Wund. Gurido. Wund. Gurido. Wund. Gurido. Klingen. Son. Klingen. Son. Klingen. Son. Klingen. Son. Lärm. Banulho. Lärm. Banulho. Lärm. Banulho. Sprechen. Falar. Sprechen. Falar. Sprechen. Falar. Single. Solteiro. Single. Solteiro. Unterhose. Escorregar. Unterhose. Escorregar. Clever. Clever. Intelligente. Clever. Intelligente. Rauch. Fumaça. Rauch. Fumaça. Lösen. Resolver. 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 Bald. Em breve. Bald. Em breve. Wund. Gurido. Wund. Gurido. Klingen. Son. Klingen. Son. Lärm. Banulho. Lärm. Banulho. Sprechen. Falar. Sprechen. Falar. Besondere. Especial. Besondere. Besondere. Especial. Besondere. 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 Especial. Buchstabieren. Sultrar. Buchstabieren. Sultrar. Buchstabieren. Sultrar. Buchstabieren. Subringen Gastar Briefmarca Carimbo Briefmarca Carimbo Briefmarca Carimbo Briefmarca Carimbo Überraschung Surpresa Überraschung Surpresa Überraschung Surpresa Überraschung Surpresa Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Schreck Sustum Schreck Sustum Schreck Sustum Schreck Sustum Intelligenz 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 Intelligenza Intelligenza Intelligenz Intelligenza Inteleigande Reise Viagem Reza 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 Viagem Trefen Conhecer Trefen Conhecer Trefen Conhecer Trefen Conhecer Besondere Especial Besondere Especial Buchstabieren Sultrar Buchstabieren Sultrar Verbringen Gastar Verbringen Gastar Briefmarker Carimbo Briefmarker Carimbo Überraschung Surpresa Überraschung Surpresa Mude Cansado Mude Cansado Schreck Susto Schreck Susto Inteligência 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 Reza 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 Viagem Trefen Conhecer Trefen Conhecer Verarbeiten Processo Processo Verarbeiten Processo Verarbeiten Verarbeiten Processo Processo Verarbeiten Processo Verarbeiten Processo Verarbeiten 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 Arranha-seu. Partida. 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 Frequentemente. Efech. Frequentemente. Frequentemente. Efech. Frequentemente. Efech. Eterno. Efech. Eterno 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 Fernbedienung Controlo remoto Fernbedienung Controlo remoto Fernbedienung Controlo remoto Fernbedienung Controlo remoto Às vezes. Mitglied. Membro. Mitglied. Membro. Mitglied. Membro. Mitglied. Membro. Lehrlich. Ennual. Lehrlich. Ennual. Lehrlich. Ennual. Lösprung. Orijer. Lösprung. Orijer. Lösprung. Orijer. Orijer. Lösprung. Orijer. Verarbeiten. Processo. Verarbeiten. Processo. Wolkenkratzer. Wolkenkratzer. Arranha-seu. Wolkenkratzer. Arranha-seu. Häufig. Frequentemente. Orijer. 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 Manchmal Às vezes Mitglied Membro Mitglied Membro Lierlich Anual Lierlich Anual Losebron Origem Losebron Origem Década 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 Queim Germ Queim Germ Queim Germ Queim Germ Definition 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 Sul Sul Vergangenheit Besarung Vergangenheit Besarung Vergangenheit Besarung Vergangenheit Passado Costbal Precioso Costbal Precioso Costbal Costbal Precioso Salbei Sábio Salbei Savio Salbei Savio Salbei Savio Prosa 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 Arithmetik Arithmetika Arithmetik Arithmetika Arithmetik Arithmetika Arithmetik Arithmetika Admiral Amirent Dekade 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 Keim Germ Keim Germ Definition 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 Süden Sul Süden Sul Vergangenheit Passado Vergangenheit Passado Kostbar Precioso Kostbar Precioso Salbei Salbei Savio Salbei Savio Prosa 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 Aritmetic Aritmética 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 Admiral Admiral Almirante Admiral Almirante Reia Linha 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 Reiche Instrutivo Linha Reiche Instrutivo Linha Reiche Instrutivo Linha Reiche Instrutivo Ea Casamento Ea Casamento Ea Casamento Ea Casamento Juve Joia Juve Joia Juve Joia Juve Joia Zuflocht Refugio Zuflocht Refugio Zuflocht Refugio Zuflocht Refugio Tumult 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 Biologe Biogun Biologe Biogun Biologe Biologe Biogun Besuchen Comparecer Instrumento 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 Autor Raia Linha Raia Linha Lerreich Instrutivo Lerreich Instrutivo Ea Casamento Ea Casamento Juvea 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 Zuflocht Refugio Zuflocht Refugio Tumult 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 Biologe Biogun Biologe Biogun He Besuchen Comparcer Besuchen Comparecer Instrument Instrumento Instrument Instrumento Autor 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 Einstimmig Unanim Einstimmig Unanim Einstimmig Unanim Einstimmig Unanim Anständig Descente Anständig Descente Anständig Descente Anständig Descente Ernährung Nutrição Ernährung Nutrição Ernährung Nutrição Ernährung Nutrição Fet gedrugt No grito Fet gedrugt No grito Fet gedrugt No grito Fet gedrugt No grito Zeitgemäß Contemporâneo Zeitgemäß Contemporâneo Zeitgemäß Contemporâneo Zeitgemäß Contemporâneo Marina Marinha Marina 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 Histórica Historiador Histórica Historiador Histórica Historiador 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 Criatura 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 Symbol Symbol Globo 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 Einstimmig Unanim Einstimmig Unanim Anständig Descente Anständig Descente Ernährung Nutrição Ernährung Nutrição Fett gedruckt No grito Fett gedruckt No grito Zeitgemäß Contemporâneo Zeitgemäß Contemporâneo Marine 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 Historiador 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 Kreatour Kreatura 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 Symbol Kroroo Símbolo Globo Ficção 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 Männlich Masculino Männlich Masculino Männlich Masculino Männlich Masculino Laboa Laboratório Laboratório Laboratório, 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 fantasia, imaginação, fantasia, imaginação, fantasia, imaginação, fantasia, imaginação. Zelle Céolube Céolube Zelle Céolube Céolube Ehrlichkeit Unstidar Ehrlichkeit Unstidar Ehrlichkeit Unstidar Ehrlichkeit Honestidade Schaden Prejuízo Schaden Prejuízo Schaden Prejuízo Schaden Prejuízo Unabhängigkeit Independência Unabhängigkeit Independência Unabhängigkeit Independência Unabhängigkeit Independência Rang Classificação Rang Classificação Rang Classificação Rang Classificação Vermögen Fortuna Vermögen Fortuna Vermögen Fortuna Vermögen Fortuna Männlich Masculino Labor Laboratório Laboratório Fantasie Imaginação Fantasie Imaginação Zelle Zelle Célula Zelle Célula Zelle Ehrlichkeit Honestidade Ehrlichkeit Honestidade Chaden. Prejuízo. Chaden. Prejuízo. Unabhängigkeit. Independência. Unabhängigkeit. Independência. Rang. Classificação. Rang. Classificação. Femegon. Fortuna. Femegon. Fortuna. Mãe. Lixo. Mãe. Lixo. Mãe. Lixo. Mãe. Lixo. Fão. Fundo. Fão. Fundo. Fão. Fundo. Fão. Fundo. Hilfe. Hílfe. Ajuda. Hílfe. Ajuda. Hílfe. Ajuda. Hílfe. Rezension. Proveja. Recensión. Proveja. Recensión. Proveja. Recensión. Proveja. Tempo. Ritmo. Tempo. Ritmo. Tempo. Ritmo. Tempo. Ritmo. Projeto Handlong Enredo Handlong Relect Reliquia 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 Trend Tendência Trend Tendência Trend Tendência Trend Tendência Bühne Palco Bühne Palco Bühne Palco Bühne Palco Me Lixo Me Lixo Fond Fundo Fond Fundo Hilfe Ajuda Hilfe Ajuda Recension Proveja Recension Proveja Tempo Ritmo Tempo Ritmo Proyect 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 Händelang Enredo Händelang Enredo Enredo Rélect Reliquia Rélect Reliquia Trend Tendência Trend Tendência Bühne Palco Bühne Palco Mythos Mito Mythos 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 União 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 Samen Cement Samen Cement Samen Cement Samen Cement Engage mal Noivave Engage mal Noivave Engage mal Noivave Engage mal Noivave Taster Button Taster Button Taster Taster Button Taster Calenda Calendario Calenda Calendário Calenda Calendario 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 campeão campeão stebchen pausinho limpar 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 união samen semente engajmal noiva engajmão noiva campanha 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 campeão 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 limpar limpar treino 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 compass bussola compass bussola compass bussola compass bussola c 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 wettbewerb concurs fortsetzen continuar fortsetzen continuar continuar fortsetzen continuar fortsetzen continuar couch c 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 dificuldade elektronisch erwarten von futter alimentação alimentação flug voar flug voar flug voar flug voar treinar treinador treinar treinador compass bussola compass bussola wettbewerb concurs wettbewerb concurs fortsetzen fortsetzen continuar fortsetzen continuar com couch Couch Schwierigkeit Dificuldade Elektronisch Elektronisch Erwarten von Espero Erwarten von Espero Futter Alimentação Futter Alimentação Fluke Voar Fluke Voar Fliezen Fluxo Fliezen Fluxo Fliezen Fluxo Fliezen Fluxo Täuschen Idiota Täuschen Idiota Täuschen Idiota Täuschen Idiota Einfrieren Congelar Einfrieren Congelar Einfrieren Congelar Congelar Freundschaft Freundschaft Amizav Freundschaft Amizav Freundschaft Freundschaft Amizav Möbil Mürbê 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 Gawinnen Gainho Gainho Gawinnen Gainho Gainho Galerii 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 Zazamen Rünir Zazamen Rünir Zazamen Rünir Reunir Guarda Hélfte Metade Hélfte Metad Hélfte Metad Fließen Flux Fließen Flux Täuschen Idiote Täuschen Idiote Einfrieren Rogelar Einfrieren Rogelar Freundschaft Amisad Freundschaft Amisad Möbel 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 Reunir Guarda Hälfte Metade Hälfte Metade Im allgemeinen Em geral Im allgemeinen Em geral Im allgemeinen Em geral Im allgemeinen Em geral Einladen Convite Einladen Convite Einladen Convite Einladen Convite Freude Algria Freude Algria Freude Algria Algria Freude Algria Algria Kind Kind Kt Criança Königreich Königreich Wissen Conhecimento Wolf Lixo Wolf Lixo Wolf Lixo Wolf Lixo 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 Königreich Wissen Wurf Lixo Wolf Aussehen wie Parece Aussehen wie Parece Gut sein für Ser bom para Gut sein für Ser bom para Zeitschrift Provista Zeitschrift Provista Verwalten Jurid Verwalten Jurid Verwalten Jurid Verwalten Jurid Heiraten Gesalt Heiraten Gesalt Heiraten Gesalt Heiraten Gesalt Fleisch Garn Fleisch Garn Fleisch Garn Fleisch Garn Erinnerung Memoria Erinnerung Memoria Erinnerung Memoria Erinnerung Memoria Fröhlich Mel Budget Erinnerung Org Oceano 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 Microscope 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 Microscópio Mitanacht Meia-noite Mitanacht Meia-noite Mitanacht Meia-noite Mitanacht Meia-noite Jahreszeit Temporada Jahreszeit Temporada Jahreszeit Temporada Jahreszeit Temporada Kante Beira Kante Beira Kante Beira Kante Beira Verwalden Geried Verwalten Geried Heiraten Gesalt Heiraten Gesalt Fleisch Carne Fleisch Carne Erinnerung Memoria Erinnerung Memoria Fröhlich Fröhlich Alegre Fröhlich Alegre Oceán Oceano 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 Microscope 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 Temporada Cante Beira Cante Beira Stadion Stadio Stadion 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 Universität Universitat Universität Universität Universitat Universidad Priête Viéte Viête Viête Viéte Dieta Verstand Mens Verstand Mens Verstand Mens Verstand Mens Mission Missão Mission Missão Mission Missão 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 Activität Actividad Activität 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 Presiden Passar Passar Passagia 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 Muster Padronizar Muster Muster Padronizar Muster Padronizar Frieden Pasch Frieden Pasch Frieden Pasch Stadion Stadion Stadio Universität Universidad Universität Universidad Diet 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 Verstand Mente Mente Verstand Mente Mission Missão 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 Administração Activität Atividade Activitate Atividade Atividade Besteen Passar Besteen Passar Passagir 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 Muster Padronizar Muster Padronizar Frieden Paz Frieden Foto 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 Köder Isca Köder Isca Köder Isca Köder Isca Eleganz Julgância Eleganz Julgância Eleganz Elegância Eleganz Elegância Kunststoff Plástico Kunststoff Plástico Kunststoff Plástico Kunststoff Plástico Fale Armadilha Fale Armadilha Fale Armadilha Fale Armadilha Möglich Pissiver Möglich Pissiver Möglich Pissiver Möglich Pueva. Pó. Pueva. Pó. Pueva. Pó. Loben. Elogio. Loben. Elogio. Loben. Elogio. Loben. Elogio. Parecen. Preparar. Parecen. Preparar. Parecen. Preparar. Parecen. Preparar. Procento. Porcento. Procento. Porcento. Foto. 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 Köder Isca Köder Isca Eleganz Julgância Eleganz Julgância Kunststoff Plástico Kunststoff Plástico Falle Armadilha Falle Armadilha Möglich Possível Möglich Possível Pulver Pó Pulver Pó Loben Elogio Loben Elogio Bereiten Preparar Bereiten Preparar Anziehen Kuker Anziehen Kuker Anziehen Kuker Anziehen Kuker Erhalten Resver Resver Erhalten Resver Erhalten Resver Erhalten Resver Aufzeichnung Registro Registro Unhöflich 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 Russair Wissenshaflich Sientificu Wissenshaflich Sientificu Wissenshaflich Sientificu Sientificu Daten Watsh, Daten, Watsh, Daten, Watsh, Daten, Watsh. Gib auf, das steht. Gib auf, das steht. Dankbar, gratu. Anziehen, Kugel, Erhalten, Reswer, Aufzeichnung, Registro. Rückkehr, Retorna. Unhöflich, Russeiro. Eilen, Pressa. Eilen, Pressa. Wissenschaftlich, Scientifikum. Wissenschaftlich, Scientifikum. Daten, Watsh, Daten, Watsh. Gib auf, das steht. Gib auf, das steht. Dankbar, gratu. Dankbar, gratu. Gewächshaus, Estufa. Gewächshaus, Estufa. Gewächshaus, Estufa. Fabel, Fabula. Fabula, Fabel. Fabula, Fabel. Fabula. Schläfrig Sonolento Geschwindigkeit Rapidez Geschwindigkeit Geschwindigkeit Rapidez Würzig Begant Würzig Begant Würzig Würzig Begant Würzig Begant Verschütten Derramat Verschütten Derramat Verschütten Derramat Verschütten Derramat Zusammenfassung Resumo Zusammenfassung Resumo Zusammenfassung Resumo Zusammenfassung Resumo Monument Monument Monumento Shret Degrau Shret Degrau Shret Degrau Shret Degrau Stroh Palha Stroh Palha Stroh Palha Stroh Palha Gewächshaus Stufa Gewächshaus Stufa Fabel Fabula Fabel Fabula Schlefrig Sonolento Schlefrig Sonolento Geschwindigkeit Rapidez Rapidez Geschwindigkeit Rapidez Würzig Pikant Würzig Pikant Verschütten Verschütten Derramar Verschütten Derramar Zusammenfassung Resumo Resumo Zusammenfassung Resumo Monument 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 Schritt Schritt De Grau De Grau Stroh Palha Stroh Palha Maximal Massim Maximal Maximal Massim Maximal Massim Massim Kurve 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 curva estrequem esticam estrequem 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 esticam estilo 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 Erfolgreich Bem-sucedido Erfolgreich Bem-sucedido Erfolgreich Bem-sucedido Erfolgreich Bem-sucedido Lügen Conto-me mentira Lügen Conto-me mentira Lügen Conto-me mentira Lügen Conto-me mentira Farkarte Blitz Farkarte Blitz Farkarte Blitz Farkarte Blitz seif está suspiram motivo Motivo Erga Problema Erga Problema Erga Problema Erga Problema Maximal Máximo Maximal Máximo Curve Curva Curve Curva Strecken Sticam 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 Stil 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 Erfolgreich Bem-sucedido Erfolgreich Bem-sucedido Lügen Conte uma mentira Lügen Conte uma mentira Farracarte Glitz Farracarte Glitz Seufzer Suspirum Seufzer Suspirum Motiv Motivo 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 Erga Problema Erga Problema Problema Twist Torção Twist Torção Twist Torção Torção Farracarte Cristina Brasso KÊSEMENTO CHÊCHT TIER ACTIVE ATTACK 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 FÄHUNGAN 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 Erfeucht Proverência Boss Patrão Boss Patrão Boss Patrão Boss Patrão Qual Agonia Qual Agonia Qual Agonia Qual Agonia Négier Curiosidade Négier Curiosidade Négier Curiosidade Négier Curiosidade Interesse 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 Teufel Viabo Teufel Viabo Teufel Viabo Teufel Viabo Bárbaro Ernte Spalt Falten Erfeucht Pós Kval Agonia Neugierde Curiosidade Interesse 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 Teufel Diabo Teufel Diabo Babal Bárbaro 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 Ernte Colheita Ernte Colheita Design Desenhar Design Desenhar Design Desenhar Design Desenhar Verzeihen Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Entstehen Emergir Entstehen Emergir Entstehen Emergir Entstehen Emergir Emergir Zauber Magie Zauber Magie Zauber Magie Schwert Spada Schwert Spada Schwert Ernte Spada Waffe Arme Waffe Arme Arme Waffe Arme Fahrzeug, veículo. Fahrzeug, veículo. Bambé, gonbalar. Bambé, gonbalar. Wohlbefinden. Beinstar Wohlbefinden Zeug Coisa Zeug Coisa Zeug Coisa Zeug Coisa Design Desenhar Design Desenhar Verzei-en Perdoar Verzei-en Perdoar Enstehen Emergir Enstehen Emergir Zauber Magia Zauber Magia Schwert Espada Schwert Espada Waffe Arma Waffe Arma Fahrzeug Vehicle Fahrzeug Vehicle Bombe 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 Coisa 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 Pomp 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 Fiel-zal, multidão, fiel-zal, multidão, fiel-zal, multidão. Quia, minha mansia, trots, de frio, trots, de frio, trots, de frio, trots, de frio, trots. Desafio, hout, pél, hout, pél, hout, pél. Segnen, abviensoi. Segnen, abviensoi. Segnen, abviensoi. Segnen, abviensoi. Austausch. Droga. Austausch. Droga. Austausch. Droga. Vereinheitlichen. Unificar. Vereinheitlichen. Unificar. Vereinheitlichen. Unificar. Vereinheitlichen. Unificar. Vereinheitlichen. Explorar Aconten Explorar Wohnen Residir Wohnen Residir Wohnen Wohnen Residir Pump Pompa Pump Pump Fielzahl Multidão Fielzahl Multidão Gear Ganância Gear Ganância Trotz Desafio Trotz Desafio Haut Pelo Haut Pelo Segnan Abençoe Segnan Abençoe Austausch Droga Austausch Droga Vereinheitlichen Unificar Vereinheitlichen Unificar Erkunden Erkunden Explorar Erkunden Explorar Erkunden Wohnen Residir Wohnen Residir Reservieren Reserva 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 Cruste Crosta Cruste César César Transmitir Choc Hintergrund Fundo Hintergrund Fundo Hintergrund Fundo Hintergrund Fundo Überleben Sobrevivência Überleben Sobrevivência Überleben Sobrevivência Überleben Sobrevivência PICNIC META OLUGEL META OLUGEL META OLUGEL META OLUGEL COMPLET COMPLETO COMPLETE COMPLETO COMPLETE COMPLETO COMPLETE COMPLETO RESERVIEREN 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 crosta aufhören transmitir vermitteln transmitir choque 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 hintergrund fundo hintergrund fundo überleben sobrevivência picnic piquenique 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 meter aluguel meter aluguel complete completo complete completo drucken impressão drucken impressão drucken impressão drucken impressão criombinet typo par night free Achtung, brigo, Achtung, brigo Shake, mes, shake, mes, shake, mes, shake, mes Zerstören Zerstören Dokumentieren Dokument Dokumentieren Dokument Dokumentieren Dokument Verdienen Gagnar Verdienen Gagnar Verdienen Gagnar Verdienen Gagnar Wirtschaftlich Econômico Electricidade Eutricidade 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 Fablaçam Desvanessa Fablaçam Desvanessa Fablaçam Desvanessa Fablaçam Desvanessa Drucken Impressão Drucken Impressão Criativo 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 Ardão Brigo Ardão Brigo Shake Miss Zerstören Zerstören Dokumento Verdienen Ganhar Verdienen Ganhar Wirtschaftlich Econômico Wirtschaftlich Econômico Electricität Electricidade 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 Verblassen Desvenessa Verblassen Desvenessa Held 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 Herói Held Herói Held Herói Sen Ist рем Lange Lâne, cumprimento. Heutzutage, hoje em dia. Heutzutage, hoje em dia. Heutzutage, hoje em dia. Heutzutage, hoje em dia. Greifen, agarrar. Greifen, agarrar. Realisieren, perceber. Gênero. 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 Suche. Procurar. Suche. Procurar. Suche. Procurar. Verschiebung. Mudança. Verschiebung. Mudança. Verschiebung. Mudança. Held. Held. Herói. Held. Herói. Einführen. Importar. Darauf bestehen. Darauf bestehen. Insistir. Darauf bestehen. Insistir. Lâne. Comprimento. Lâne. Comprimento. Hoje em dia. Hoje em dia. Hoje em dia. Greifen. Agarrar. Greifen. Agarrar. Realisieren Perceber Realisieren Perceber Geschlecht Gênero Geschlecht Gênero Suche Procurar Suche Procurar Fashibon Mudança Fashibon Mudança